Série C, todo sábado e domingo a partir das seis e meia da noite, só aqui na TV Brasil. E uma vitória de 2 a 0, um placar de 2 a 0 para ganhar a vaga Série B do Campeonato Brasileiro e chegar às semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro neste ano de 2013. Está aí a escala só do Macaé, que está já no gramado tirando foto nesse momento. Luiz Henrique tem a número 1, 2 é o Daniel, 3 é o Kleber Carioca, 4 é o camisa número 4, é o Laerte, é o zagueiro. Marco Goiano é o lateral esquerdo, tem a camisa número 6. GDIU vem na cabeça de área do time do Macaé com a 5. Marcelo tem a 7, Lucas a 8 e Norto a 10. Na frente tem Willian com a número 9 e Ziquinha, a camisa número 11, jogador que é da Friburguense e joga pela equipe do Macaé. O técnico é Gerson Andriotti, para a escalação do Sampaio Correia, que tem a vantagem até de perder por 1 a 0 e ganhar a classificação para as semifinais e também para a Série B do ano que vem. Está aí a escalação, Rodrigo Ramos é o goleiro, Tote é o número 2, Paulo Sérgio 3, Mimica 4 e Ayrton 6. Jonathan tem a camisa número 5, a 7, o Eloí da 8, o Cleitinho a 10. O Leandro Kivel tem a 9 e o Lucas, camisa número 11 e Flávio Araújo é o técnico da equipe Sampaio Correia, a equipe da Bolívia Querida, como é conhecida, o Tubarão também, lá do Nordeste. Temos a arbitragem Ricardo Martins Ribeiro de Minas Gerais, auxiliado por o Altemi Rausman do Rio Grande do Sul e Fabiano da Silva Ramírez do Espírito Santo. Está aí a arbitragem para o jogo. Vamos então até o gramado, vamos até o estádio, o Cláudio Moacir com a reportagem de Sérgio do Bocas. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Borges. Estamos esperando aqui os refletores do estádio serem acertos. Só um lado acendeu, do meu lado está o técnico Flávio Araújo e a expectativa para o torcedor que está lá em São Luís acompanhando a gente pela TV Brasil. Olha, a expectativa é de um jogo difícil, né? Tanto para nós como para ele. As duas equipes mostraram um potencial muito bom lá em São Luís. Logicamente que nós temos a vantagem, mas vamos para o jogo esquecendo um pouco essa vantagem. Obrigado, Flávio. Está aí o Flávio Araújo, que é o técnico da equipe do Sampaio Correia. E é como eu disse, né? Já o Márcio Guedes ao lado do Rogério Bássaro na apresentação do nosso pré-jogo. A presença também desse super técnico, o candidato especial José Teixeira conosco, falando dessa vantagem que o Sampaio Correia tem. Mas o Macaé quer reverter esse resultado, quer reverter essa vantagem. Tinha uma grande vantagem no primeiro jogo, que já era 5x1, quando o Macaé conseguiu marcar dois gols e, logicamente, diminuir a possibilidade. Na oportunidade, inclusive, Bássaro Guedes, eu colocava também José Teixeira, que havia já uma parical para o time do Macaé. Só que a par, saiu de cal, passou para a pega em função, logicamente, desse resultado. Vamos ao Sérgio Bocaz, novamente, no gramado. Do outro lado do campo, com o Gerson Agriotti, saber a expectativa para o jogo de agora, Gerson? Expectativa grande. Do jeito que o jogo estava lá e do jeito que ficou no final, gerou expectativa muito grande, o espírito se vencer o jogo aqui e, de casa, ficar. Né? Então, tem que ter calma, equilíbrio. A gente conversou tudo isso. O time está pronto, mas é um bom jogo. Vai para cima, como é que vai ser? Para cima, mas é assim. Sem a bola, tem que marcar, compactadinha. A gente começou bem, trabalhamos bem isso. Obrigado, Gerson. Bom jogo. Aí, Gerson Andriotti, que é o técnico do Macaé. Então, colocava naquela oportunidade. Ele colocou a oportunidade agora do Gerson Andriotti, o Márcio Guedes, que 5x1 o negócio estava difícil. Mas colocaram dois gols, botaram 5x3, botaram o Macaé no jogo. Boa noite. Boa noite. Você falou bem aí. Pai de cal virou pai de terra. De uma areia até boa. Uma areia... É mais uma terra. Boa para cultivar. Boa para plantar. Não, uma areia ruim. Um barro ruim assim, não, né? Não, acho até que motivou o time do Macaé. Porque ele conseguiu a reação, reação parcial, que permitiu e valorizou esse segundo jogo aí. Para mim, ainda assim, eu acho um certo favoritismo do Sampaio Correia, pelo retrospecto, pelo fato também de que eu tinha informado há mais tempo. E porque essa vantagem, para mim, é fundamental. Porque o Sampaio faz um gol aí, é um complicador violentíssimo aqui no Macaé, né? Isso que não podemos ignorar. Mas o jogo está em aberto. É bem bom. José Teixeira, boa noite para você. Obrigado pela sua presença nessa transmissão da Série C. Já teve aí com o Rogério Basco. Como colocou o Gerson André antes da pouca para o Sérgio Bocage? Deixaram fazer dois gols. Chegamos de 5x1, passamos a 5x3. Estamos no jogo. Mas temos que ter cautela e arrumação no time, para que a gente não se desespere em função dos 90 minutos. Boa noite, Bocage. Realmente é pura verdade tudo o que os dois treinadores falavam. Mas a gente sabe que o Sampaio é muito forte. Então, se o Macaé abrir espaço, a velocidade para o Lucas, para o Cleitinho, pode complicar o jogo. Valeu, Taia. Conferindo o seu cronólico, o Ricardo Marques de Ribeiro, que elimina as gerais da FIFA. Agora a bola começa. Vale vaga a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Vale vaga as semifinais da Série C. Primeiro jogo 5x3 para o Sampaio Correia, em São Luís do Maranhão, no Castelão. Agora é o Claudio Moacir, Moacirzão, no Norte Fluminense. E o Macaé que deu a saída. Trabalho de bola do lado esquerdo, para o Alerte. Recebe a bola no meio, vai chegando um pouco mais para o Lucas. Vai saindo o time do Macaé, o time que joga de azul e branco. O time do Norte Fluminense. Olha o jogado com o Daniel. Pintou o cruzamento do Leite, passou ajeitado, arrumado, tentou no Leite. Chega bem o goleiro Rodrigo Ramos. Quase que o Ziquinha chega no último toque. Você vai ver a ajeitada de bola do Willian de Peito e o Ziquinha. Se não chega o zagueiro Camisa no 3, o Paulo Sérgio, você revê atrás do gol. Ele chegou no momento certo para tirar o chute do Ziquinha. E o próprio Paulo Sérgio mandou a zaga ficar de olho ali. Foi a primeira vez que o time do Macaé chega a um ataque já no início dessa partida. E vale a vaga a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Vale a vaga, as semifinais da Série C. Olha o GD. Esticou de novo para o Daniel. Você acompanhando toda a transmissão da TV Brasil com o canal aberto com exclusividade para você. Lembrando, você pode participar conosco no Twitter e no Facebook. No Twitter, no arroba ebc esporte, jogo da velha Série C. E no Facebook, está aí na sua tela, facebook.com.br tvbrasil. No Twitter também, no Twitter, arroba ebc esporte, jogo da velha Série C. Participe conosco. Você aí de São Luís do Maranhão. Você é torcedor do Macaé, do Sampaio Corrêa, do Tubarão também participando conosco nessa transmissão da TV Brasil. Olha o Willian. Bola do lado esquerdo. Chegada do Norton. Pintou, cruzamento fechado. Era para o Lucas, chegou a zaga atirando. Tentativa de bala do Sampaio Corrêa tentando sair do ataque. Laércio tocou, a bola saiu pela linha de lateral. Jogo bem movimentado já, né, Márcio? Lá em cá o Macaé, lógico, buscando o caminho dele. Um pouco mais de dois minutos e o jogo promete emoções. Já duas jogadas de área. O Macaé está mostrando que vai buscar, é claro, o jogo ofensivo. Vai saber se poderá o Sampaio aproveitar os espaços que certamente o Macaé vai deixar em seu sistema defensivo. O jogo começa bem. Marcada a volta já a favor do Sampaio Corrêa. Recente a galera do Calde, o Márcio Márcio Zantanha. Falta o camisa número 3, o Cláudio Carioca. Em cima do 9, o artilheiro Leandro Kiebel. Vai para a cobrança, Arlindo. Vai fazer a movimentação pelo Sampaio Corrêa. Vamos chegando a 3 minutos, primeiro tempo. Marcelo de Miro, cabeça para o Willian. Chega o Mimica, tira a zaga do Sampaio. E a detrás está marcando uma falta do Jonas ali. Tando uma cama de gato no Lucas. Número 8, o Lucas da equipe do Macaé. Mas por que cama de gato? É uma boa pergunta. Sérgio Bocati, por que esse lance é chamado de cama de gato? É porque quem sofre sempre cai de terra. Tá certo. Você tem informação na Sérgio Bocati. Isso. O Sampaio Corrêa, no campeonato brasileiro da Série C, tem duas vitórias como visitante e quatro derrotas como visitante. Já o Macaé tem seis vitórias como, perdão, tem duas vitórias, isso. E o Macaé tem seis vitórias como mandante e duas derrotas como mandante. Só um retrospecto das duas equipes ao final da primeira fase, que tivemos 200 jogos e uma média de 2,4 gols por partida. Esse é o repórter Sérgio Bocati. José Teixeira, o que você já viu aí? O nosso José tá aqui já com o seu quadro aqui, mostrando os detalhes. Como é que você viu o Macaé? Como é que você viu o Sampaio Corrêa? Dá pra gente sentir aqui que o Flávio usou o Cleitinho e o Lucas pra acompanhar as laterais do Macaé. Olha o Marcelo, tenta a bola com o Ilha, chega a mimica por baixo, tira o complemento do Paulo Sérgio. E a bola ia ficando viva no toque ali do Lucas. Ajeita a bola novamente o time do Macaé, vem chegando com o GDL. O time empurra ali do lado direito o Marcelo. Sai da marcação do lado direito aqui o Zitinha. Vai pintar o cruzamento, repicou no Paulo Sérgio, ganhou o lateral, o time do Macaé. Olha o detalhe, Daniel pra repor a jogada. Um detalhe pra você inteirinho na sua tela lá dentro do Brasil. Marcelo reclamou de encontrão ali. A cobrança já foi feita do lateral, Paulo Sérgio acompanha. E bota a bola pela linha de fundo, o primeiro escanteio do jogo é a favor do Macaé. É o técnico Cherson Andreotti pedindo o time um pouco mais à frente. A bitagem marcou, foi lateral. É o Daniel pra cobrança. Jogou lá a inglesa pro Willis, subiu a zaga, chegou ali tirando de qualquer maneira o Jonas. Insiste novamente o time do Macaé aqui pelo lado direito de ataque. Daniel na cobrança. Joga novamente pra área. Ia subindo o Lucas, chegou a zaga tirando. Complementa do Jonas. Tenta puxar o contra-ataque o Leandro Kivel. Agora vai sair pela linha de lateral. E a torcida poupando, jogando com o time do Macaé. Esse é Daniel pra cobrança. Na tentativa de bola do lado direito. Não houve nada desarbitrante, sai jogando com tranquilidade o time do Sampaio Correia e o time do Tubarão. Olha a bola viva do outro lado. De cabeça o toque de bola do Gedeu, botou pro Marcelo. Fugiu da marcação de dois, puxou a jogada do lado direito. Quem pede Gedeu, já trabalha agora pro lado direito pro Daniel. Pintou o cruzamento de novo pro Willis. Chega a zaga titã, tirando por lá o Mimica. Esse é Marco Goiano. Bola ia saindo da lateral. O Lucas tentou evitar a saída de bola, não deu pra ele. Era o Laerte, número 4, no detalhe. Sérgio do Bocage. Pra gente ver a força da torcida do Sampaio Correia, num levantamento de média de público, nas quatro séries do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Correia aparece em sétimo lugar. Perde para Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, São Paulo. O Santa Cruz, que também está na Série C, um Grêmio. E depois o Sampaio Correia com a média como mandante de 18.200 torcedores por partida. Valeu, parabéns a São Luís do Maranhão. O Nordeste Brasileiro ao lado também de Recife. O Grande Santo, o Santa Cruz também. Olha a bola tocada no meio. Na zaga do time do Sampaio, saiu ali de cabeça o Paulo Sérgio. Cobrança do lado direito por o Daniel. Aí a torcida do Macaé. Batendo o seu bumbo, fazendo a festa. No estádio, o Claudio Moacirio Macisão. Marcado ali o Daniel pelo Jonas. Bola atrás pro Marcelo. Vai empindar, novamente cruzamento, cabeçada. E a bola vai pela linha de fundo. Cabeçada do Gedeu, que aparece sempre muito bem. Jogou pelo Botafogo e fez gols de cabeça assim, hein, Márcio? Exatamente, Borges. Agora me agrada o Macaé, a postura do Macaé. De exposição pra atacar. Embora um pouquinho precipitado, um pouco meio afobado pra fazer o gol. Mas eu acho que começa bem o Macaé. O Sampaio é um pouco coado, não é, José? Com esses 6 minutos, 7. É verdade. E o Macaé tá forçando o jogo em cima do Ayrton. Que ele é bom no ataque, mas marca... Tem uma deficiência defensiva. E tá fazendo esse jogo pro cruzamento na área. Olha a bola pra área do Macaé. E o pessoal participando no Twitter conosco. O participante também não fez. O pessoal participando aqui no Twitter. O papo de boleiro. Boa tarde a todos os campeões da Série C. Pode sair desse confronto. Entre Sampaio Correia e a equipe do Macaé. O Belota também, Maranhão, todo ligado na TV Brasil. Acreditando sempre no Sampaio Correia. E você vai rever a falta em cima do número 7, Marcelo. Jogador liso, rápido. E sofreu a falta ali, bem no centro gramado. No árbitro da partida, o Mineiro... E teve um contratempo ali entre o Minica, número 4. E o Willian, número 9. Segurando a bola, o Arthur Ricardo Marques precisou intervir. Ele que é da FIFA, né? Ele é Ricardo Marques Ribeiro da FIFA. Uma abetragem de alto nível para Sampaio Correia e Macaé. Macaé e Sampaio Correia passamos de 8 minutos. Vai conversando com todo mundo. Tentando acalmar os ânimos. E começam a se exaltar normalmente. Porque o Macaé precisa dos gols. Sampaio Correia precisa defender. Olha agora pra área cabeçada. Do GDU de novo aparecendo como homem surpresa. E botou a bola direita do goleiro de Sampaio Correia. Será a bola pra gol, hein? Porque, embora marcado, ele teve toda a chance de caprichar mais nessa cabeçada. Foi muito longe do gol. Por enquanto, pois foi o Macaé melhor. Eu, se eu fosse técnico do Sampaio, eu mandava o time também agredir. Porque um gol que o Sampaio fizer na frente vai desestruturar completamente o time do Macaé. O detalhe, José, é que a questão é a seguinte. O GDU é um homem que sempre apareceu bem nessas cabeçadas. No Botafogo, no Friburguense, nas equipes do Rio de Janeiro, né? Você acompanhando a TV Brasil em canal aberto com exclusividade a Série C do Campeonato Brasileiro. Vale vaga as semifinais da Série C e também já vaga pra Série B, né? Já estarão aí o vencedor desse confronto. Já estará na Série B no ano que vem. Olha a bola na área, cabeçada. Quase do Ziquinho, a bola ficou viva. O Willian jogou pra área. A zaga tirou com o Mimica aparecendo no momento certo. Quase o Macaé de novo chega. Vem pro lado direito novamente o time do Macaé. Toque do Daniel. Vinha no meio, Norton. Sai jogando o Sampaio Corrêa tentando ligar o contra-ataque. Jogar aqui do Lucas. Ele prende a bola, lançou o Cleitinho na frente agora. Tentativa no domínio do título do Eloir. Puxou a jogada. Lá de esquerda pro Lucas. É bom jogador. Tem marcação do Daniel. Já invadiu a grande área. Puxou no fundo, bateu. A zaga tirou ali. Bola ficou viva. O Tonyandro Kivel. Sai jogando no fundo. Pitou pro lamento. De novo pra área do Macaé. Aliviou. Agora voltou pro chute. Olha lá o Isenrique pegou de dois tempos no chute. Guardo lindo de longe. Você ligado aqui no som da TV Brasil. Olha a bola lançada pra grande área. Chegou lá o Rodrigo Ramos. É o time do Macaé. É o time do Macaé. Ele joga velocidade. Tenta o jogo pelas extremas, o que faz muito bem. E sempre bolas altas, exatamente pra aproveitar o GDU, né? Até agora tem conseguido boas jogadas. Embora conclusões nem sempre boas. Mas o Sampaio Corrêa parece que tá acordando um pouquinho. E tentando imprimir um ritmo um pouco ofensivo também. Não pode deixar dominar tanto assim. Tá aparecendo um pouco mais o Sampaio. Agora com o Eloir. Pra Cleitinho. Tentava o domínio por baixo. Ganhou parada. Legal. Sérgio Bocage, a informação é sua. Bom, além do árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que é da FIFA, é mineiro. O auxiliar do Rio Grande do Sul, Altemir Hausman, também é da FIFA. Houve reforço, então, na arbitragem para esse jogo de decisão, Gorgis. Esse Altemirio aí é figurinha carimbada. Todo mundo conhece ele, né? Carimbadíssimo, Altemir Hausman. A Cepra ao lado de grandes arbitragens. Por que, pergunte o Bocage, por que figurinha carimbada, Bocage? Tá bem, vou perguntar já já, porque ele já explicou o que é a cama de gato. Agora, cara, é... Figurinha carimbada, ele vai explicar. Olha o Lucas. O Prusiquinha, subiu a zaga tirando. Olha a medo. Você quer explicar? Fica aí. Certo, Bocage. A figurinha carimbada é aquela mais difícil de sair no álbum de figurinhas, né? Aquela que nunca acontece. Você tira a outra repetida 300 vezes e a figurinha carimbada não sai. A figurinha carimbada, por exemplo, é o nosso Márcio Guedes. O bigode grosso que a gente tem que respeitar, né, Borges? Com certeza. É uma senhora figurinha carimbada daqui da TV Brasil. Não, a figurinha carimbada é o brocador. Ou o brocador para outros. Olha a cobrança aqui. E aí, 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 aí. Estou contando. O Otemir Rasman ali falando com o Banco de Reservas do Macaé, que está bem próximo do Bandeirinha. Já chamou o quarto hábito aqui para ficar ali junto e fazer a reclamação. Já foi lá. Já foi lá o Diorgio Spadovani do Espírito Santo chamar a atenção do Banco de Reservas, o pessoal do Banco de Reservas do Macaé. Olha a cobrança de escanteio a favor do time do Macaé. Passamos de 13 minutos. Primeiro tempo, o Macaé 0, Sapaio Corrêa 0. Bora trabalhar, dá trás para o Marco Goiano. Pintou o cruzamento para a segunda trave. A bola pela linha de fundo. Lembrando que o Macaé precisa vencer por 2 a 0. O resultado de 2 a 0 o colocaria, logicamente, na vaga. E aí você rever o lance que houve a reclamação do Lucas. O detalhe é que bateu na mão. Foi pênalti ele. Será que ele teve a intenção ali, o jogador do Macaé? Ele bateu com a mão na bola, mas não daria a pena de não, porque eu não vi grande intenção de interromper o gol. Inclusive não interromper o tanto também a bola, não havia pedido o gol. Não daria não. Você também, né, José Terescher? Acho que ele caiu e a bola bateu no braço. Foi na sequência do movimento dele para a cobertura. Mas o Sampaio já começou a dar um encaixe ali melhor agora. O Jonas ou o Arlindo está fazendo essa cobertura aqui junto com a Ia. Bom, o pessoal participando conosco, você rever o lance de novo? Aí, realmente, quando ele cai, ele já cai com o braço ali à direita. Mas sem a intenção, me parece, de movimentar-se ali para tirar a direção da bola. Olha o Paulo Sérgio. É o time da equipe do Sampaio. A bola deu o Marco Goiano tirando. Volta o Cleitinho. Vai dominar a bola pelo setor da minha direita. Lucas faz jogada com o Cleitinho. Tentou o lançamento à frente. Laerte acompanhou pelo Macaé e já tirou para o William. Reclamou de falta do Mimica. Mas valeu tudo. Troca ele para o Arlindo. Para o Mimica. Lá lá na frente. Agora, tentativa de domínio para o Lindo. O jogador Heloim perdeu o contato. Foi puxado. A metade está tudo ok. Leandro Kivel. Esse é o número 9. Autor, inclusive, do primeiro gol do jogo lá no Maranhão Castelão. O pessoal participando. O Laércio Castro. Alô para o meu amigão. Alô, galera toda. A Giovana também. O Sampaio venceu o primeiro jogo. 5x3. Um abraço também. Mandando um abraço para a Chapadinha. No Maranhão. Que está sempre ligado na TV Brasil. Acompanhando aqui também. Jogo Pessoa. Na TV Brasil. Transmite o jogo do Santa Cruz amanhã. Não. Nós vamos transmitir amanhã. O jogo Vila Nova. Às 7 da noite. A partir das 6 e meia. O Sérgio Bocaz já estará no pré-jogo. E teremos a transmissão do Vila Nova e 13. O jogo que acontece no Serra Dourada. O jogo anterior acontece às 5 da tarde. Lá na Arena do Calçado. A bola rolando entre Betim e Santa Cruz. Esse será o primeiro jogo. O jogo que está ali na polêmica. No embrólio em relação ao Mojimirim. Agora vão jogar Santa Cruz e Betim. O jogo que acontece às 5 da tarde. Eu gostei muito do embrólio. Gostou? E também é outra pergunta. Por que ele embrólio? Você não tem embrólio. Mas é difícil. Será que o Bocaz vai saber? É. Porque o embrólio é uma confusão, né? Olha a bola do cantinho. Ajeitou a bola. Botou na área. Chega ali o Marco Goiano tirando. Bora com o Marcelo. Vai fazer o lançamento aberto na frente. Esticou. Chega bem Mimico antecipando a jogada pelo Sampaio. Toque de bola do GDU na frente. Esse é Ziquinha. Ele protege a jogada. Tenta o toque. Mas para ninguém o Jonas vai sair jogando com tranquilidade pela equipe do Sampaio Goia. Sérgio Bocaz. Não, ô, Borges. Indróleo. Eu não soube em situapédia, né? Eu diria que Indróleo é quase embrulho em italiano. Mas você estava falando da participação do torcedor. O Hélio Pinheiro, que é auxiliar técnico do Flávio Araújo do Sampaio Torreia. Depois desse ataque. Vamos lá. Com o GDU. Botou na área. Bola tirada. Errada. Ziquinha ajeitou. Chutou. Bateu no ponto. Sérgio. E o Mimico aliviou. Marcelo jogou para a área de novo. Olha a bola trabalhada pelo time do Sampaio Correia. Cleitinho. Está no detalhe para você. Ele prende a bola. 17. Vai fazer a inversão de jogada. Chegada pelo lado direito do Tote. E a chegada do Lucas pertinho dele. Tentou a jogada individual. Norto acompanha e tira. Olha aqui o Felipe Alves também participando. Mande um alô para a galera lá da administradora em São Luís do Maranhão. A Márcia Diniz que está lá. O Ricardo Carvalho mandando um abraço também para o Wallace. Ricardo Rainilson em São Luís do Maranhão. A cabeçada agora do Leandro Kivel pela Lirifu. Sérgio Bocati. Complete aí. Só esclarecendo que em brolho, claro que não é em brulho em italiano. Estou brincando, né? Antes que alguém comece a escrever aí nas redes sociais alguma brincadeira desse tipo. Mas como eu dizia, Borges, o Hélio Pinheiro, auxiliar técnico do Flávio Araújo, pediu um recado. Ele disse que a família toda dele, os amigos, estão lá no bar do Cantarelli em Juazeiro do Norte. Audiência total na TV Brasil. Os amigos do Cantarelli estão lá junto com a família do Hélio Pinheiro em Juazeiro do Norte. assistindo Macaé e Sampaio Correia, Borges. Pessoal de Juazeiro do Norte, aquele abraço. Ô, meu querido José Teixeira, a questão é a seguinte, o time do Macaé começa a errar passe, o segundo passe ali no meio de campo, né? Não, é verdade. Então, para a gente definir, claro, a estratégia do Macaé é jogar a bola na área, para a bola de referência no Willian e aproximação do Meia, do Marcelo, do Ziquinha ou do Lucas. Você acompanha na TV Brasil as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro em sua reta final, né? Esse é o segundo jogo, primeiro jogo, deu o Sampaio Correia 5x3 em cima do Macaé em São Luís do Maranhão, no Castelão. E, com isso, a vantagem do Sampaio Correia joga pelo empate, até por uma derrota, deu no placar de 1x0. Macaé precisa marcar dois gols e não deixar o Sampaio marcar nenhum. Olha agora a tocada do Norte para a grande área, o Willian chegando, chegou a Zanga, tirando por ali o Ayrton. Esse é GDU, voltou para a briga, Jonas vem chegando, chega ali o Arlindo, tira, levantou ali mais a perna ali, o Marco Goiano fez a falta. Você vê que o Flávio já mudou de novo, agora o Cleitinho está pelo lado esquerdo e o Lucas aberto na direita, nas costas do Marco. Ele está buscando essa bola de velocidade, porque o Cleitinho é um jogador que carrega muito bem. Então, eu acho que já deu uma encaixada. Sérgio Bocaz. E a gente falou agora há pouco dos públicos, né? O Sampaio Correia em sétimo lugar no geral das quatro séries do Campeonato Brasileiro. Mas o maior público do Brasileirão Série C foi registrado agora na última rodada entre Fortaleza e Sampaio Correia, lá no Castelão, dia 13 de outubro. Mais de 56 mil torcedores. O maior público do Sampaio Correia foi exatamente no último jogo contra o Macaé, lá no Castelão do Maranhão, no caso, né? 39.628 torcedores já pelas quartas de final. Borges. Olha aí, os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro e mais uma rodada no intervalo Botafogo e Atrás de Mineiros 0 a 0. E o Criciúma vai vencendo por 3 a 2 a equipe do Cruzeiro no estádio do Mineirão. Amanhã é 11 da noite em Solocoporti Cinema, um tigre de papel. A trajetória de um famoso artista básico com o Lembriano. Solocoporti Cinema, todo domingo às 11 da noite, no horário Brasileiro de Verão. Olha a bola tocada atrás. Leandro Kivel tentou evoluir a jogada com a Ayrton. Acompanha o Daniel. A bola vai voltar agora para o Arlindo, mas chega bem o Ziquinha. Acompanhando, a bola tirada, botando na frente. Era para o Willian, vem Paulo Sérgio. Vem a jogada individual com a Ayrton. Aliás, era do Jonas, ali, a arbitragem está marcando a falta do Lucas, da número 8. Sérgio Bocaz, a informação é sua. É, ele ficou caído aqui, o jogador do Sampaio Correia. Já vai ser atendido, inclusive, pelo massagista do Sampaio, que é uma atração à parte. O Joel, com a sua boina nas três cores do Tubarão, que aliás é o apelido do Sampaio Correia, né? Mas já se levantou o Jonas, já nem precisou do atendimento do massagista Joel, que já vai voltando para o seu banco, cheio de estilo, Jorge. Os massagistas sempre foram por figuras bocóricas do futebol. O Lucas falou que era uma atração à parte, né? Eu prefiro aquela bandeirinha do outro jogo, aquela loura. Aquela, sim, era uma atração à parte, né? Olha aí, está aí o massagista do Sampaio Correia. Sempre uma atração, né, José Teixeira? Os massagistas de todo o futebol do norte, nordeste, pro sul, do sudeste, centro-oeste. E o Joel é uma parte mesmo. Lá em São Reino é uma festa, quando ele entra em campo, ele dá, quando o Sampaio faz um gol, ele vira a cambalhota. É um caso à parte, Joel. Olha, o Alberto Gomes, estou ligado no jogo Macaé Sampaio. Um abraço à galera aí. E o 13 rumo à Série B amanhã para o jogo contra o Vila Nova, lá no Serra Dourada, no centro-oeste brasileiro. Vocês vão transmitir o jogo Santa Cruz. Aqui o Luiz Matias dizendo, Sampaio. Vamos subir, a galera toda participando conosco. Olha o William. Bola com o Marcelo, bateu dali. Agora foi à esquerda do voleiro Rodrigo Ramos com perigo. E como tivemos uma matéria, inclusive, no pré-jogo, bate bem esse Marcelo. Tem um bom chute, né? O jogador que veio do Friburguense jogou. Você revê o chute dele. O lance mais perigoso do jogo até agora, né? Aí, a... E a colocação, inclusive, do José Teixeira no pré-jogo ao lado do Rogério Bastos. A questão de que os gols que aconteceram em São Luiz Maranhão foram muitos chutes de longa distância. O próprio Leandro Kivel marcou o primeiro gol. O Lucas também, né? Agora, o José, o que você está achando do Eloy? Está justificando a sua... O Eloy é o melhor jogador do Sampaio. Ele é um jogador que faz muito bem essa infiltração. Ele é um jogador que é por cima, que dá ritmo. E essa lesão, realmente, o jogador se sente um pouco. Mas ele vai aguentar bem, que é um jogador de muita fibra e vai ajudar bem o Sampaio ainda. Você acompanhando, inclusive, os resultados, lembrando os resultados da primeira rodada, né? Tivemos o jogo Betim-Santa Cruz, será realizado amanhã. Esse era o último confronto da primeira rodada. Mas tivemos o Caxias perdendo em casa para a Luverdense por 2x1. O Sampaio Correia venceu 5x3 o Macaé. E o 13 da Paraíba venceu o Vila Nova por 1x0. Teremos a partida que está você acompanhando. Macaé e Sampaio Correia, mas teremos amanhã o Luverdense-Caxias. O jogo também no centro-oeste brasileiro vai acontecer às 5 da tarde. Olha o chute de longe, bola para fora. O Vila Nova enfrenta o 13 e o Santa Cruz vai pegar o Betim. Na partida seguinte, que será a segunda partida, apenas no dia 3 de novembro. Olha aí, estão ligados no Macaé e Sampaio. O pessoal aqui do Sampaio mandando um abraço. E você ligado no Twitter, no arroba e bc esporte, jogo da velha Série C. E também participando conosco do nosso Face, no facebook.com.br tvbrasil. Tá certo? As duas participações conosco. Olha a bola do Paulo Sérgio, brigou o William. Bola com o Paulo Sérgio, bola com o Mimica. Bola pelo lado direito, agora com o Totti. Tem norte na marcação, Totti adianta um pouco mais pelo Sampaio Correia. Que vai ganhando a sua classificação a semifinais da Série C. E vai ganhando vaga para a Série B do ano que vem, na Série B do Campeonato Brasileiro. Lançamento aberto na frente. Tentativa do Eloir. Vai ganhar o tiro de meta do time do Macaé. Sérgio Bocaz, a informação é sua. Cláudio Bacelo Macisão. Pois é, Borges. Esse duelo aqui marca também um confronto entre os estados do Rio e do Maranhão. O Maranhão já tem um título da Série C, que foi exatamente o Sampaio Correia em 97, campeão invicto. O Rio de Janeiro tem dois títulos na Série C. O Olaria, de 81, e o Fluminense, em 99. O Macaé nunca passou sequer para a Série B do Campeonato Brasileiro. Está tentando isto pela primeira vez. Em 2010, chegou nas quartas de final, mas foi eliminado pelo Cristiano e terminou em quinto lugar. E em 2012, foi eliminado pelo Paysandu, também nas quartas de final, e terminou a competição em sétimo lugar. O Sampaio Correia já tem três títulos brasileiros. O brasileiro da Série B, de 72, e da Série C, de 97. E o último, conquistado ano passado, o da Série D, também invicto. É o único time brasileiro que tem títulos em três divisões diferentes, Borges. Bocaz, quais os times que você lembrou aí, com muita satisfação, que levantaram a Série C, hein? O Olaria, em 81, e o Fluminense, em 99, Márcio. O Olaria e quem? Esquece isso. Fluminense. Esquece isso. 26 minutos jogados, a bola rolando no caldo, o Marcinho, uma sessão. Olha a bola do Marco, tentando com o Ziquinha. É o Macaé que desce pelo lado direito. Olha a bola com o GD, abriu aqui o Daniel. Ele prefere jogar na área fechada, era para o Ziquinha. Chegou ali o Ayrton, acompanhando, tirando. Tenta ganhar o lateral, o time do Macaé, mas aqui, chegou por aqui o camisa número 3, o Kleber Carioca. E ganha lateral a equipe do Sampaio Correio. Pessoal participando no Twitter também, muita gente participando no nosso Twitter. A Luana Paiva, vamos que vamos, Bolívia querida. Amanhã, Campina Grande, em peso, para o Otávio Germano. O Wilson também, Santos, manda um alô para a galera de Santa Rosa, de Lima, em Sergipe, ligados na Série 100 do Campeonato Brasileiro. E ligado na TV Brasil com exclusividade com o canal aberto. Sérgio Bocage, a informação é sua aí. Porque o Márcio falou do Fluminense, o uniforme oficial do Sampaio Correia foi inspirado na camisa do Fluminense. Tanto que ele é o tricolor de Santo Antaleano, como é conhecido também, o Sampaio Correia. E as cores são em referência aos pilotos do hidroavião Sampaio Correia, que aportou na cidade de São Luís, lá na Praia do Caju, em 1922. E fazem a missão às bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, que eram os pilotos que estavam nesse porto, nesse hidroavião. É um professor de história, nosso Sérgio Bocage. É impressionadíssimo. Sérgio Bocage também é cultura. E que cultura, hein? Com certeza, nosso Sérgio Bocage, nas reportagens do Cláudio Moacir, uma sessão acompanhando todos os detalhes importantes do Sampaio Correia e também da equipe do Macaé. Olha o GDU. Bola para o Laerte do lado esquerdo. Aqui o jogo 0x0, tratando o Sampaio Correia. O Sampaio Correia que joga até para o resultado negativo de 1x0. Olha o Laerte. O time do Macaé perdeu aquela pegada de início, hein, José Teixeira. É verdade. Você acompanhando as emoções de Macaé e Sampaio Correia. Olha a bola trabalhando do lado esquerdo agora para a chegada do William. Fugiu da marcação. Adianto. Acha espaço no fundo. Adianto acompanha e bota agora pela liga de fundo a escanteio a favor do Macaé. Vamos chegando a 29 minutos. 29 jogados pelo primeiro tempo. O Cláudio Moacir, uma sessão no Norte Fluminense. Um bom momento para o time do Macaé. O TGU na grande área. Está aí o detalhe do William. Já chegou o Kleber Carioca também. Olha a cobrança fechada. Chegou a saca tirando. Vai voltar a insistir na jogada. Olha ali o Lucas. Jogou para a entrada da grande área do Sampaio. Bola ficou com o Daniel aqui no meio. Tenta ligar à frente o Kleber Carioca. Não deu. Voltou a bola de graça para a equipe do Macaé. Olha a esticada da bola no lado esquerdo. Tentativa do Laerte tentar no domínio de bola. Perdeu o contato. O Mimica saiu jogando. Olha o Totti. Tenta o lançamento aberto na frente. Na correria por aqui do setor Canhoto de Luir. Ele prendeu a bola na marcação. Epa, chegou o contudo ali o Marcelo, hein? Em cima do Luir. A entrada foi marcada pelo auxiliar. A entrada foi firme, hein? Você vai rever agora o Márcio Guedes. Luir pega a bola. Olha o Marcelo. Epa, ele errou a bola e quase que acerta o jogador, Marcelo. O Messi foi até na dúvida se ele realmente visou somente a bola, né? Quando o jogo equilibrou-se, assim, nesse equilíbrio, nessa quase falta de opções, quem sai ganhando é o Sampaio Correia. Tem o placar atualmente favorável. O Macaé, porque ele deu aquele domínio territorial. E o contra-ataque do Sampaio Correia, que não funcionou. Até agora, como que a bola realmente teve, foi aquele chute com o Marcelo. Não é verdade? Mas só, quase, possibilidades não muito concretas. Olha o Sampaio Correia para a cobrança. Prepara-se para a cobrança, vai jogar essa bola na área. Tem lá, todo mundo fechando. A bola de tirada ali do William, que veio para a cidade. E ao detrás estava marcando ali, falta em cima do William. E ganhava vantagem, por isso que a reclamação da torcida, Ricardo Martins do Ribeiro, não deu a vantagem. É, mas ele apitou assim que houve a disputa do lance, Boris. Ele foi imediato no lance. É, mas eu acho que se esse é certo, ele é muito importante. Olha a bola trabalhada pelo lado esquerdo. Chega novamente aqui o Marco Goiano. Botou a bola na área. Vai sair daí o Ayrton. Botou na frente. O Daniel acompanha tirando. Botou o Marcelo. A jogada do lado direito ainda. É o time do Macaeta entrando o seu gol. Logo o primeiro gol, que seria importante, né? Pelo menos nesse primeiro tempo. Olha a bola trabalhada do lado esquerdo. É o Marco Goiano. Venha pelo menos o lateral ali. A equipe do Macaeta. Passamos de 31. Vamos chegando com 32 minutos. Concordo com o Jesuel. O Ricardo é um árbitro. Ele mostra até algum conhecimento técnico. Mas é muito inseguro. E muito inconstante. Exatamente a palavra é essa. Mas é muito inseguro. Ele não... Um jogo, assim, de muito disputado. Com muito luto. Ele se perde completamente. Não é bem o caso. Esse jogo está tranquilo até aqui. Olha aqui. Jogada do Lucas. Esse é o... Tem uma habilidade. Esse camisa no brulhante. O time do Sampaio Correia tentou para o Leandro no meio. Tentou fazer a jogada rápida ali. O Marco Goiano chegou aliviando. E a bola sai pela linha lateral. Olha aqui o Rodrigo Naubert. Mandando um abraço também. Mandando um abraço para o pessoal do Sampaio. Maurício, estou aqui em Pirassununga, em São Paulo. Estou acompanhando o jogo do Sampaio. Mande um alô aí para a galera de Santa Helena, no Maranhão. A Safira Cardoso, Maranhão. Todo ligado na TV Brasil. Um abraço para a galera de Chapatinha. O Juan Lobo e também o Paulo Freitas. Sampaio Correia ganha ali uma posição pelo lado esquerdo de ataque. Chegamos a 33, Macanha 0. O Sampaio Correia 0. Vale vaga as semifinais. Define o primeiro semifinalista da Série C do Campeonato Brasileiro. E também define o primeiro que vai subir para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Olha aí, Tom. Botou com o jogador Kivel. Bateu, a bola passou pelo goleiro. Tentou. Ainda o camisa número 9, Elendo Kivel. E o goleiro Luiz Henrique que ficou com a bola do time do Macaé. E o Kivel ficou caído, hein? Estou sentindo ali. Olha a bola trabalhada. Agora a do William. Bola do lado direito. Vai chegando o Daniel de novo. Deu o corte. Fechou. No meio. Ajeitou. Arruma o bater e ganhou. Outra! A bola na passagem. Bateu no Jonas e foi pela linha de fundo. Quando você rever o jogador Leandro Kivel caído. Foi a jogada que ele saiu da marcação. Aí a entrada do zagueiro em cima. Travando o jogador Laerte em cima do Leandro Kivel. No segundo lance. Se isso não é pênalti, eu vou voltar para a escola para entender o futebol. É, porque o jogador não entra na bola. Entra por cima, hein, o Márcio Guedes. O direito da pênalti ali tranquilamente, né? Uma jogada truncada, mas daria. É. Eu posto um pouco na dúvida em relação ao lance. Ele entra. Eu gostaria de ver de novo. Não, o lance não ficou, logicamente, talvez bem claro para o ato longe. Para nós aqui, viu-se que ele não entrou na bola e entrou em cima, né? É, a gente vê nisso porque ele entra com o pé direito à frente, acima do nível da bola. E ele só pega a canela do jogador, que se apanha. Aí você rever o outro lance que foi do Daniel. Os árbitros convencionaram o seguinte, que pênalti é falta muito violenta na área. Quando é só falta, tá no ar, né? Mas é, a verdade é essa. Olha a cobrança do escanteio a favor do time do Macaé. O Marco Goiano para a cobrança do escanteio. Vem fora na área do Sampaio de novo. Passou todo mundo. Inclusive o Laerte. Olha a chegada do Jonas. Lançamento aberto do lado direito. Esticou para o Tote. Vai lá, Tote. Adiantou, deu tapa na bola para frente. Lá vem chegando o Tote. Acompanha o Norton. E já tira a bola recuperada pelo Macaé. Vai passando o tempinho do relógio da TV Brasil. 35. Macaé 0, Sampaio correu. E o Kivel está desesperado aqui na linha do centro do campo, pedindo para voltar. Agora sim o árbitro ouviu a cena do jogador. Está aí o detalhe para você, o que o Sérgio Bocaz lembrou agora sim. Ele está entrando nesse momento, como lembrou o nosso Sérgio Bocaz, o Leandro Kivel. Olha, o Sampaio correu melhorou. Está aproveitando melhor os espaços que tem. Falta mais a última bola para chegar e para concluir. Mas eu estou vendo mais facilidade nos ataques do Sampaio agora do que do Macaé, que enfrenta a defesa mais bem postada e não tem aquela facilidade no começo do jogo. Terças às 10 da noite, direto de São Paulo, Samba na Garoa. Traz de volta os sucessos do grupo Os Originais do Samba. Samba na Garoa, toda terça às 10 da noite, horário de Brasília, no horário brasileiro de verão. Olha, bora trabalhar do lado esquerdo. Esse é o Lucas, o da oito do time do Macaé. Esse é GDU. Vai adiantando um pouco mais as suas linhas, o Macaé lançou para a área. Olha, o Sérgio tirou o Lucas, tentou de cabeça, o Totti sai jogando e sofreu falta. Essa jogadinha de chuveirinho, ela tem que ser bem calculada, porque senão fica fácil para o zagueiro, né, Angelo? E acaba dando contra-ataque. Você joga a bola e tem a projeção dos jogadores no meio para a segunda bola e você toma nas costas e não consegue chegar mais. E o Sampaio é muito rápido com o Totti, com o Ayrton, com o Cleitinho. E só confirmando aquilo que o Márcio está falando, se o Eloir conseguir ter o espaço para fazer essas infiltrações por dentro, ele vai acabar achando uma bola. Olha, o pessoal participando no Twitter, conosco no Arroo BBC Esporte, jogo da velha SLC. Participe também conosco no Sampaio Correia. A galera do Sampaio participando também no Face, no Facebook.com.br TV Brasil. A galera toda participando conosco no Face e também no Twitter. Sérgio Bocage. É que saiu o cartão amarelo naquele lance para o Lucas, número 8 do Macaé. Olha, bora, trabalhado para o Ayrton. Tentava o domínio e o bola. Chegou o Ziquinho, a habitação que não foi forte não. Ganhou vantagem o time do Macaé com o Gedeio. Já lançou para o Willian. No costado da grande área, no fundo. Marcação do Paulo Sérgio, ele lançou na área. Deu um chute alto, muito alto e forte. Por isso ganhou a bola pela linha lateral. Aí a confirmação do número 8, Lucas, o cartão amarelo para você. Sim, Sérgio. A força dos times grandes do Rio de Janeiro. O Sampaio Correia homenageia o Fluminense com a sua camisa. E o Macaé, quando foi fundado em julho de 90, chamava-se Botafogo Futebol Clube. Profissionalizou-se em 98, virou Macaé Esportes em 99 e adotou o nome oficial de Macaé Esportes Futebol Clube em 2 mil votos. Foi vice-campeão da Série B. Olha o Willian. Quase que o Marcelo marca. A jogada bem feita do Willian protegendo o Danilo de pivô. Foi o Marcelo chutando, você vai rever aí. O Willian protegido com o Paulo Sérgio. Deixou agora com o Marcelo. E Ísolo. Complete aí, Sérgio Bocage. Foi o vice-campeão da Série B em 2009, Borges. O Macaé. Uma conclusão horrível, né? Vou caprichar um pouquinho mais. Olha, o pessoal mandando um abraço e dizendo que erro o grotesco da arbitragem. O Augusto Lobato também dizendo que o pênalti escandaloso José Nildo Santos. Nem tanto, mas de qualquer maneira colocado aqui pelo José Teixeira, que realmente jogador do Macaé levantou demais a perna ali e fez uma jogada um pouco mais brusca em cima do Leandro Kivel. Camisa número 9 está no detalhe para você aí. Mas se for uma jogada um pouco misturada ali na zaga, talvez o juiz não tenha visto, né, José Teixeira? É, ele pode estar encoberto. Nós temos a facilidade de estar pela televisão. Então, provavelmente ele estava encoberto no jogo. Se tivesse visto, seria claro que o pênalti. O Messias Santos, vamos lá, Bolívia. Querida, mande um alô para nós de Aldeias Altas do Maranhão. O Rivonei Amaral. Vamos segurar, Sampaio. Falta pouco para a gente garantir o acesso. manda um alô para mim e meu amigo Vanderson em Lagoa Grande no Maranhão. Ele está revendo o lance de novo, que quando ele sai do Lucas, o Laerte, ele vai, a intenção dele é da bola. É, mas o problema é que o jogador do Sampaio Correia deu um pulo também. Ele foi, né, atingiu a bola do jogador, mas o jogador do Sampaio deu um pulo. Quer dizer, multiplicou por três ou quatro a intensidade da entrada. Isso talvez tenha levado o árbitro a não marcar a infração. O jogador não precisa ficar fazendo cinema também. No lance, talvez, até tenha falta. Está certo. Dá um recado para você aqui, do Márcio Adriano. E, Márcio Adriano, eu sei que vocês não vão ler e tal, mas nós, a gente lê, logicamente. Pare de torcer para o Marcaia, dizendo que jogada violenta na grande área, só jogada violenta que marca a pênalti. Eu acho que não. Tem jogadas que não precisam nem ser violentas. Olha a bola no meio. Olha a chegada do time de Marcaia com o Siquinha. Em cima da marcação do Paulo Zé, puxou para dentro. Bateu! E o doleiro estava lá, contra o gozão. O Siquinha podia ter ido mais. O Winder ficou na bronca. O Winder entrava sozinho pela esquerda. Pois é. Estava lá, pedindo do outro lado. Já viu o pessoal aqui, dizendo que você não colocou dessa maneira. Tem pênaltis, às vezes, segurando a camisa, não é tão viu, né? Não, eu estou torcendo pelo melhor. Que gane o melhor. Olha aí, passamos de 40 minutos. Vamos para 41. E você participando conosco, aqui no Twitter, no Face. E tem um jogador caindo da equipe do Sampaio Correia, o Sérgio Bocados. É verdade. Está lá no meio do campo. Está caído o jogador do Sampaio Correia. Me parece aqui que é o Lucas, número 11. É, foi um choque entre dois jogadores. Não sei se é o Cleitinho ou se é o Lucas. O número é meio confuso também, né? A gente confere já, já, o Ricardo. O nosso Josué é o Cleitinho. Cleitinho, Cleitinho, né? Está aqui o José. É Cleitinho, não, José? Cleitinho, Cleitinho. Já conhece do Sampaio Correia, está aí. E o Ricardo estava conversando ali com o camisa número 3, o Kleber Carioca, da equipe do Macaé. Olha o Macaé chegando com o Marco Goiano. Lançou na área, abençada, cabeçada. Pela linha de fundo, pela linha de fundo. Fechou o tempo do outro lado. Fechou o tempo do Marco Goiano com a pessoa do Sampaio Correia. Foi fair play, não botou a bola para fora. Não botou a bola para fora. Já está lembrando o José Teixeira, porque o jogador foi retirado. E o Sampaio jogou a bola para fora. E o Macaé botou a bola para dentro da grande área. Quase, quase o Macaé marca o gol. É o fair play que tem que ser colocado, né, meu querido Márcio Gariai. Agora o Macaé está errado. Tudo bem que está errado. Agora também, né, por causa disso, você vai fazer o tumulto no campo. Uma coisa não justifica a outra, né? Até porque ninguém é obrigado a fazer o fair play. Eu acho que devia fazer. Foi um erro. Uma delicadeza. Quase que uma obrigação, eu diria até, em nome do bom ambiente dentro do jogo. Para depois partir para empurrar em desagressões, também não. O cara vai dizer agora que eu estou passando para o Macaé, outra vez. Não, Maria... O banco do Macaé, Borges, O banco do Macaé também tentou invadir o Diórgenes Padovano e precisou estar atento ali. O policiamento está postado, já prestando atenção também nos portões de acesso aqui ao gramado, né? Porque a torcida que está lá do outro lado, são quatro minutos de acréscimo. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro acabou de sinalizar. Quatro minutos. A torcida correu ali para mais próximo do tumulto, né? Enfim, tira que segue, tira de meta. Foi quase um novo imbróglio, né? É. Nós temos dois grandes imbrólios nessa partida. O pênalti foi, pênalti não foi, em cima do Leandro Kivel, lá do Laerte. E esse imbróglio aí do Fair Play que o Marco Gomes não fez. Foram quase as vias de fato. Por que vias de fato? É, já já a gente pergunta, o nosso Sérgio Bocas está respondendo todas do Márcio Guedes hoje. Amanhã ele dá o troco no mundo da bola. Olha a bola do Arlindo. Tentativa para o Lucas. Opa! Caiu ali, mas parece que se jogou. Agora tem um detalhe do José. Se jogou, né, José? É, a Sérgio foi forçada. A Sérgio deu uma forçada ali. O Kleber Carioca que sai jogando aqui do lado direito. Você vai rever agora? Se jogou. Houve nenhum toque, né? É, topessou um pouquinho ali. Olha o Daniel, olha o time do Maquet descendo. Bola aberta agora com o Zequinha. Pintou, cruzamento fechado. Saindo muito bem o goleiro Rodrigo Ramos. Quinta às dez da noite, no Caminhos da Reportagem. O grande desperdício de alimentos no Brasil. Caminhos da Reportagem. Toda quinta, às dez da noite. No horário de Brasília. No horário brasileiro do verão. Já já Rogério Bastos estará no intervalo do jogo. Trazendo todos os detalhes com o José Teixeira, técnico de futebol. Conosco, o nosso super convidado nessa transmissão. E o comentarista da TV Brasil, Márcio Guedes. Já já também, ao final do jogo, Sérgio Bocas. Fazia entrevista de campo para o Cláudio Márcio Márciozão. Bola roubada pela Ayrton. Lançamento na frente, tentou para o Cleitinho. Chega a zaga do time do Macaé. Lucas tenta a jogada com o Marco Goiano. Chega a Totti. Disparou a bola dele de qualquer maneira. Ela vai sair pela linha de lateral a favor do time do Macaé. 0x0 o Macaé e Sampaio Correia. Lembrando que o primeiro jogo deu 5x3 para o Sampaio Correia. No São Luís do Maranhão, no Castelão. Lotado, lotado. Uma vitória de 5x3 para a equipe do Sampaio Correia em cima do Macaé. Sampaio pode jogar por um resultado negativo de 1x0. E o Macaé precisa de 2x0. Olha o Leandro Kivel. Está bem marcado ali no meio. Bola roubada. Esse é Marcelo. Joga a bola com o Daniel. Esticou na frente e tentou para a Ziquinha. Protege, gira. Dá o passe para o Daniel. Esticado. Mas ela sai aqui pela linha de lateral. Ele é bom agir o Leandro. Ele é atacante que tem que fazer só a referência. Trabalhar essa bola e manter a posição de bola. Quando ele faz o conforto, ele consegue sucesso. Então, trabalhar um pouquinho mais a bola no campo de ataque. Dá o fôlego para o Sampaio. Precisa. Aí o José Teixeira conosco. Já já também o nosso Rogério. Abaixo do intervalo e muito mais para você na TV Brasil. Olha o Leandro Kivel. Marco Goiânia acompanha a jogada e tira. Norton. Adianta a jogada pelo lado esquerdo. Tote está na marcação. Ele prende. Dois amarcados ali. O Eloir e o Tote. Ele saiu da marcação. Ficou com a bola o Norton. Penta ali no fundo. Acompanha a jogada. O Eloir. Pintou o cruzamento fechado. Jonas vem aliviando pela equipe do Sampaio. Olha, deu 4 minutos, hein? 4 minutos. Vamos até 49. É difícil o primeiro tempo. Normalmente é 2. O máximo é 2. O segundo tempo é 3 ou 4. No primeiro tempo 1 ou 2. Por causa das substituições. Exato. Eles ficam com a substituição. É um minuto para cada uma. Ou meio minuto para cada uma. O cicado que ajuda, né? É o nosso. Edricado Marques Ribeiro de Minas Gerais. Foi falta o José Teixeira no Cleitinho. Não, não. Falta não. O jogo é normal. Olha o Daniel. Vai ganhar o escanteio no finalzinho. Nos agréscimos do Arco do Meneiro. O Ricardo Marques Ribeiro. Do Cláudio Maceiro. Uma sessão no Norte. O Fluminense. Ganha esse escanteio. A equipe do Macaé. É torcida do Macaé apreensiva, né? A expectativa do gol que poderia, logicamente, dar um alívio já para a torcida para o segundo tempo. 47. Olha a cobrança. Olha a grande área do Williams. Subiu a Rezaga tirando. Ela ficou do outro lado aqui para a chegada onde estava o Eloir. Para o Tote. Esticou para o Lucas do outro lado. Acompanhava por ali o Daniel. E a bola sai pela linha lateral. Você participando conosco no Facebook. Também no Twitter. Conosco. Nessa transmissão exclusiva da TV Brasil na Série C do Campeonato Brasileiro. Vale-vaga as semifinais da Série C. Principalmente. Vai sair o primeiro classificado para a Série B do ano que vem. Uma boa vantagem, né? Vai sair classificado para a Série B. Os quatro primeiros vão disputar o título mais à frente. Não, isso aí é decisão. Usou como esse. Porque justifica todo o esforço, todo o investimento. Toda a temporada, né? Agora, quatro minutos foi um pouquinho exagerado. Não vi muita parada para tudo isso não, né? Você viu o Boa, lembra? Ele lança ali duas contusões ali. Os jogadores foram atendidos. O Leandro Kivel e depois o jogador ali, o Cleitinho, né? Mas ele é inconstante. O Ricardo, né? Nós tínhamos sentido que o José Tietchan não gosta do Ricardo, né? Não, não gosto, não. Não gosto, né? A bola sai pela linha lateral. Está aí no detalhe, Jonas, na número cinco. Um chegando lá ao final do primeiro tempo. Olha a chegada boa ali do Marco Goiano. Pintou o cruzamento para a frente da grande área. Chegou ali, o Ayrton tirou. Marcelo toca de cabeça. Abre espaço para o Daniel. Marcação à distância do Luíra. Agora vem para o Marcelo. Acreditou, chutou da linha. Desliga! Bora! Para fora, para fora, para fora. Quase, quase o Marcelo marca. Houve o desvio do Paulo Sérgio na passagem. Vamos ver. E o goleiro defendeu espetacularmente. O goleiro Rodrigo Ramos, com as pés ali, já estava deslocado. Bola na área de novo. Vai terminar o primeiro tempo. Encerrado. O Marcelo perde a grande oportunidade. O Macaé. Você quer ver? A bola passou. Não foi nem desviada pelo Paulo Sérgio. E o goleiro agora fez um desvio. Vai ter no pé do goleiro até, pode dizer, né? Que beleza. Que defesa. Vamos lá. Sérgio Bocage no campo de jogo aí. E eu estou ao lado do Rodrigo Ramos, que garantiu esse 0x0 no primeiro tempo, com essa defesa de psílimo, hein, Rodrigo? É. Felizmente, né? Suportamos aí esse primeiro tempo, essa pressão. Tivemos também oportunidades. E essa bola é muito difícil. A bola balança muito, né? Vocês podem ver aí no replay que ela fez uma curva, mas graças a Deus ali com o pé eu consegui defender, né? E aí o placar ainda continua a nosso favor. É voltar com a mesma garra, com o mesmo empenho, pra gente continuar e conseguir o tão sonhado acesso. No caso do Sampaio Correio, o pessoal lá da frente não precisa nem fazer gol. O importante é que você defenda aqui, né? Assim, a gente entrou em campo já com essa responsabilidade, né? Primeiramente, não tomar gols. Mas nós temos homens capacitados também lá na frente pra fazer a diferença, né? Tivemos ali algumas oportunidades. Então, é um jogo que se você ficar se defendendo é perigoso. Então, é bom o pessoal lá garantir e a gente aqui atrás fazer a nossa parte. O jogo decisivo para chegar da Série P do Campeonato Brasileiro, as semifinais da Série C do Brasileirão 2013. Está aí o Sampaio Correio já no gramado, o Sampaio já está pintando o gramado. Gerson Andriotti é o técnico do Macaia do lado direito e o Flávio Araúcho na sua tédula, lá de esquerda, está aí o técnico da equipe do Sampaio Correio. Meu querido Sérgio Bocardi, Sérgio Júnior, apenas essa substituição. Na equipe do Macaia, mais ninguém substituiu. É isso, Sérgio? Exatamente. O Sampaio Correio já está em campo, a bola lá no centro, com nenhuma alteração. Valeu. E você participando por hoje, continue participando. Mande o seu recado pelo Twitter, no arroba, BBC Esporte, Jogo da Velha Série C, ou então no Face, no facebook.com.br TV Brasil. Está aí o arco da partida, o Ricardo Martins Ribeiro de Minas Gerais, na FIFA. O cronômetro vai ser aí marcado para ele, ele vai disparar e a gente vai rolar a bola para o segundo tempo do estádio. O Cláudio Marcino Macisão está rolando, o time do Sampaio Correio, o time da Bolívia querida, o time do Tubarão está pintando o pedaço. Tote. Lançamento na frente, chegou errado ali o Gedeu, a recuperação do Arlindo. Acompanha o Marco Goiano, bota a bola pela linha de lateral. Por favor da equipe do Sampaio Correio. Sim, Sérgio Bocazio. Só um registro, agora no intervalo do jogo, eu tentei sair do campo e o portão está com cadeado. Não tem como, ou seja, você ficou preso do lado de fora, que eu soube disso, né? Não teve como sair. E pelo que me consta, uma das orientações da FIFA é que o gramado, ele é exatamente o local de fuga para qualquer, vai o ataque, não, não foi. Qualquer situação de fuga, de um acidente na arquibancada, qualquer situação que o público possa correr para o gramado. Mas aqui em Macaé, amigo, fecharam o portão com cadeado. Se o público quiser entrar, não entra. E esse detalhe seu aí foi de um repórter que trabalhou na Rádio Nacional com o Austin Rodrigues. Eu me lembro. Ele podia estar na fase e falar, toda imprisa que está presa do lado do fora. Tá certo, então. Olha aí, passamos o primeiro minuto, lá vem o time do Macaé. É o Marcelo. O senhor vai dar para o nome dos bois, não, né? Não, 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 não. Deixa não. Até já. Já não está conosco mais. Já está aí em cima, olhando pela gente aqui com certeza. Olha o Marcelo. E o detalhe, você responde então, Sérgio Bocazzi, por quê? Nomes aos bois, né? Por quê, hein, o Bocazzi? É para criar uma intimidade maior, Borges. Tá certo. Olha o Marcelo, jogou no meio. Olha a chegada boa ali do William. É o time do Macaé, para o Daniel. Pintou cruzamento na área. O Sérgio. O que é o Marcelo? É do William. William, número 9, que chegou primeiro. O Sérgio Júnior estava ali, mas o William da 9, conferiu e marcou você, bebê. O Daniel lança. A bola vai passar do outro lado. Subiu sozinho o William. Testou e marcou para o time do Macaé. O William, 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 William. Camisa número 9, aos 2 minutos, jogado no segundo tempo. O Macaé faz o gol que precisava, pelo menos, no início da etapa completar. O William da 9 vibra. E bota no placar o William, camisa número 9. 1 para a equipe do Macaé. 0 para a equipe do Sampaio Correia. E hoje é uma jogada que o Macaé tentou no primeiro tempo, que não conseguiu dessa vez. Um bom cruzamento. A zaga do Sampaio um pouco desatenta, eu acho, nesse segundo tempo. Uma boa cabeçada. E agora esse jogo aí vai ficar quente, porque vai animar mais aí do Macaé. E o Sampaio vai ter que fazer alguma coisa, porque agora ficou perigoso, né? É aquilo que nós falamos, né? Ia dobrar os homens de área para essas bolas que usaram na área. E o Torx estava mal posicionado. Por isso que o Mica tem que sair para se posicionar e não dar tempo de chegar. Passamos de 3 minutos. O jogo agora pega fogo, né? O jogo agora fica realmente muito quente no cenário. O Cláudio Moacir, uma cisão, porque o Macaé precisa de mais um gol para a classificação. E agora o Sampaio Correia tentando chegar a empate. Ou até mesmo marcar o seu golzinho do empate e depois a vitória para conseguir a classificação. Sim, Sérgio, do Bocage. É o gol de número 31 do Macaé e o quinto gol do William no Brasileirão Série C. Valeu, tá aí o nosso Sérgio Bocage com as informações para você dentro da TV Brasil. Você curtindo as emoções para você. Você reveu a bola lançada do Daniel e a subida com classe, né? Com estilo do William. Se parece muito com o Sérgio Júnior, mas o William que cabeçou por último. Uma boa colocação, né? Altura. Foi muito bem, boa impulsão e fez o gol. Vamos ver agora o emocional para acabar batendo os dois times, né? Principalmente o Sampaio Correia. E é o Cleitinho que tem a cobrança de falta. É a favor do time do Sampaio. É o time do Tubarão. Mas ela viajou, subiu o desvio. Foi da zaga da equipe do Macaé. Ganha escanteio da equipe do Tubarão. A cobrança pelo lá, direi. Passamos de quatro minutos. Agora o momento do Macaé correr atrás do resultado mais positivo. Mais um gol. E do Sampaio empatar o jogo. E deixar aí, logicamente, o resultado com o Sampaio conseguindo a vitória. Mas, de qualquer maneira, no momento o Macaé, ganhando por 1 a 0, não leva. O Sampaio Correia está levando. Vai para a cobrança pelo lado direito. Aí a torcida do Macaé fazendo a festa do estádio. O Cláudio Massiro, uma cisão. Cobrança por aqui do lado direito. Bola cobrada, fechada. Luiz Henrique ali tirou. Altura o Cleitinho. Bota a bola novamente pelo lado esquerdo. Lançamento para a área do Macaé. Luiz Henrique chegou primeiro com o Eloir. E botou a bola pela linha de fundo. Vai para a cobrança novamente a equipe do Sampaio Correia. Vamos passando de cinco minutos, cinco jogados nesse primeiro tempo. Você vê a bola passando, quase que o Eloir chega ali fechando na segunda trave. Vem bola na área novamente do Macaé. Macaé vence 1 a 0. Cobrança fechada de novo. Agora o Luiz Henrique em dois tempos. Vai sair jogando. Ele abre a jogada aqui do lado direito do Daniel. Tem bom movimento ali. Eloir acompanha. Bola vem com o Siquinha. Tenta o passe aperto. E rápido não deu certo. Novamente o Sampaio Correia saindo do lado esquerdo. O Matheus Leite Menezes em Barra do Corda no Maranhão mandando um abraço para a galera toda. É o pessoal participando conosco. Mas no momento está dando o Sampaio Correia, hein? A Helene Reis. Sampaio não desanime. Força, estamos torcendo por vocês. Família Reis. Está aí revivendo novamente o lance do Daniel na cabeçada do William. O Francisco Edmilson, vocês aí da Rede Brasil. É um abraço para a galera. Um abraço a todos aí. O Sérgio e Marcelo dizendo que o Sampaio Correia vai virar. Um alôzão para Colinas no Maranhão. Muita gente participando. Teutônio Neto também. Um abração para o pai, o João, o sobrinho. A Carla também. Ruma a Série B. Vamos um alô para a galera toda. Está no Twitter e no Face. Olha, aliviada a bola do Sampaio Correia. Chegou novamente o time do Macaé com a chegada do Marco Goiano. Ganhou. Adiantou. Ficou de frente. Acreditou para o William. Ficou com a bola o goleiro do Rodrigo Ramos. E a arbitragem está marcando a foto em cima do Marco Goiano. Não, ele se jogou. Se jogou. Ele foi advertido. Isso, ele foi advertido, o Marco Goiano. Cartão amarelo para ele. Vamos rever aí, Márcio Guedes. A jogada do Marco Goiano. Visivelmente se jogou. Cartão amarelo merecido. O árbitro agiu certo. Merecido. O Mimica nem encostou nele. Você revê a jogada. E ele se jogando visivelmente o Marco Goiano. Camisa número 6 da equipe do Macaé. Só alertando a você pelo placar de 5 a 3. A vantagem é do Sampaio Corrêa. Mesmo perdendo por 1 a 0. Nesse momento, o Sampaio Corrêa está conseguindo a classificação. A série B do Campeonato Brasileiro. Olha, agora vem para o Leandro Kivel. Recupera por ali o Lucas. Toca a bola para o Daniel. Marcelo toca mais atrás. Agora para a chegada do Lucas. Aí o cartão amarelo confirmado. Marco Goiano. Camisa número 6. Levou o cartão amarelo confirmado aí para você na telinha. Olha a bola do Kleber Carioca. No passe rápido do Marcelo. Saiu jogando ali o Siquinha. Tocou muito na bola para o lado direito. Sim, Sérgio Bocaz. Eu já citei isso no pré-jogo. Mas pode ser que algum torcedor não estivesse nos assistindo naquele momento. Mas desde março de 2012. O Sampaio Corrêa não perde por dois gols de diferença. Foi assim na Copa União do ano passado. No Campeonato Estadual. No Brasileirão Série D. E esse ano já. Perdão, o Estadual desse ano. No Brasileirão Série C. Ou seja, há um ano e seis, sete meses já. Que o Sampaio Corrêa não perde por dois gols de diferença. Está aí um bom momento para o Sampaio. Quem sabe o Norto agora pintando no meio. Tentativa de bola do Sérgio Júnior. Chega a saga tirando volta de novo. A equipe do Macaé. Vai apertar até o final. Tentar o gol número dois que vai dar a sua classificação. E para o Sampaio é correr atrás aí. Tentar manter esse resultado. Até mesmo empate e vitória. Aposto o bola maior do Macaé, né? O Sampaio parece ter sentido um pouco esse gol. Está um pouco sem sair de bola o Sampaio Corrêa, né? Não está fazendo contra-ataques ilustres. Está meio perturbado por esse início do segundo tempo. Olha o Macaé no pronoto. Optou o cruzamento na área. Mimica acompanha a jogada para tirar de cabeça. O complemento ali do Tote. O gol deu outra tranquilidade que o Macaé precisava para tentar o segundo, né? Principalmente o momento, dois minutos, né? No primeiro ataque, praticamente no segundo tempo, o time do Macaé teve essa tranquilidade. Lógico que o tempo vai passando. E aí fica os dois aspectos. A irritação do Macaé que precisa do gol. O Sampaio de segurar, acima de tudo, essa vitória, essa derrota de 1 a 0 e conseguir a classificação. Olha a cobrança para a grande área do Sampaio Corrêa. E aí subiu o Paulo Sérgio. Vai botar o Ziquinha. Botou no meio. Chega tirando ali o Mimica. É o contra-ataque do time do Sampaio que tenta ali com o Cleitinho. Chega Daniel e bota a bola pela linha lateral. Amanhã é 11 da noite. Em São Louco Portil Cinema, um trigger de papel. A trajetória de um famoso artista plástico colombiano. São Louco Portil Cinema. Todo domingo, às 11 da noite, horário Brasília. No horário de Brasileiro de Verão. Aí o técnico Flávio Araújo, preocupado. E o pessoal todo preocupado do Sampaio Corrêa. Atento ao resultado do momento. Olha o Marcelo. É a posse pelo Macaé. Lançou a bola na frente para o Sérgio Júnior. Acompanha o Paulo Sérgio. Vai sair jogando com tranquilidade. Goleiro Rodrigo Ramos. É o Paulo Sérgio. Aperta a saída de bola ao time do Macaé. Marcação secada do Ziquinha. Tirou na primeira. Mas ganha pelo menos o tiro de meta. A equipe do Sampaio Corrêa. Pessoal participando aqui no Twitter com a gente. Muita gente participando aqui. Mande um alô para aqui. Para a Najatuba. Do Maranhão. A Glenda Pereira. Raquel Moreira. Macaé Cavalo Paraguaio. Está certo. Aqui acompanhando. Em Goiânia. Um abração. Pessoal de Goiânia. Que vai acompanhar amanhã com certeza. Vila Nova. Enrolando a bola com a equipe do 13. Perguntar ao Bocage. Por que Cavalo Paraguaio? Por que Sérgio Bocage? Olha. Eu não sou a pessoa mais indicada a tratar desse tema. Né Marcio Guedes? É. Não. Eu não sei. Eu não entendo essa coisa de elogia não. É. Você que tem que. Você. Gofinho. Foca. Você que é o nosso explicador aqui. Oficial. Está certo então. Olha a bola no meio. Tirada. Eu não estudei para o Enem. Está certo então. Olha a chegadinha do lado esquerdo. Vai chegando Ayrton. Pisa na bola. Literalmente trabalha com Arlindo. Tocou na frente. Boa bola para o Cleitinho. Olha o Sampaio chegando a batida. Pela linha de fundo quase. Que o Sampaio Bolívia querida. A torcida vibra. Seria um gol importante nesse momento para o Sampaio. Você revê o corte do Cleitinho. Puxou para a direita. E quase que ele acha o ângulo esquerdo do Luiz Henrique. É por aí né José. O time do Sampaio tem que ter tranquilidade para colocar uma bola lá dentro. Ou até mesmo ir segurando. Cozinhando o time do Macaé até o final né. É verdade. Uma das grandes qualidades do Sampaio é essa finalização de média distância. Primeiro bom chute do time agora. Então acho que se mantiver esse ritmo de finalização consegue chegar. Melhor chute do Sampaio até agora né. Sem dúvida alguma. Agora falando sério. Essa é a história do Carvalho Paraguai. Sabe quem criou? Quem? Foi o Romário que inventou essa história. Ah é? Carvalho Paraguai. Aí o detalhe do Márcio Guedes da TV Brasil. Comentarista nosso da TV Brasil. E também Josué Teixeira. Nosso convidado técnico de futebol participando conosco. Borges. Sim Sérgio Bocage. O Lucas agora levantou o cotovelo e atingiu o número 8 Eloy. Foi chamado a atenção pelo Altemi Hausman. Ele é exatamente a pessoa que já tem um cartão amarelo no time do Macaé. É o único volante na marcação. E você já tinha alertado esse detalhe. Olha o Jonas trabalha pra cá pra lá. Vem na marcação Marcelo. Roubou do Jonas. Vai pro contra-ataque o time do Macaé. Prende bola, dá um drible ali de corpo em cima do jogador Jonas. Quando tentou trocar não levou o toco por baixo. E levou o cartão amarelo, camisa número 5 do Sampaio Correia. Lembrando que o Cruzeiro terminou a partida no Mineral e venceu 5x3 ao Criciúma. Perdia no primeiro tempo por 3x2 na Série A. E vai na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Deu um em Sampaio Correia, né? 5x3. 5x3. Só que o Sampaio vencia por 5x1. Deu mole, deixando dois gols lá. 5x3. Por isso, o momento da partida do Claudio Maciro, uma cisão nesse momento. O Macaé vence o A0, mas não leva. Quem leva é o Sampaio. Precisa de mais um gol pra levar a sua classificação. O Sampaio vai lá pro contra-ataque. É assim que vem. O Bolívia querida. Olha o Cleitinho. Fugiu da marcação. Invadiu a grande era. Botou atrás pro Eloy. Chutou. E botou no canto esquerdo do goleiro. Luiz Henrique do Macaé vibra. Vibra o torcedor da Bolívia querida. Vibra o tricolor maranhense. Vibra o torcedor do Sampaio Correia. Um pro Sampaio Correia. Um também pro Macaé. É, Bordes. E esfriou aqui o público, né? Deu uma ducha de água fria no torcedor do Macaé. Mas o fato é que o Eloy marcou o sexto gol dele no Brasileirão. Clicê. Ele passa a ser o segundo artilheiro do Sampaio Correia. Superando o Pimentinha. Que tem cinco, mas não joga mais pelo Sampaio. O artilheiro é o Thiago Cavalcante com dez. Mas esse foi o gol de número 39 do Tubarão, Bordes. Esse gol aí, pra mim, não sei não, mas é um gol fundamental pro jogo. Dificilmente o Macaé vai conseguir fazer mais dois. Mas foi um ataque muito bom. O Eloy apareceu muito bem. Agora o goleiro fazendo essa bola foi superfensado. Olha a cobrança do Marco Goiano. É o time do Macaé pra cobrança. Joga a bola pra área fechada. Dificil. Chegou bem ali a zaga botando a bola pela Lili Fundo. É bom lembrar que se o Macaé vencer pelo placar de 3 a 1, nós temos os gols fora, igual a Copa do Brasil. Ele fez três gols lá e faria três aqui. Ele dobraria a sua passagem lá. E o Macaé tá dobrando um gol dele que está sendo marcado em Macaé. Sim. E parece que saiu a chuteira do pé esquerdo do goleiro Rodrigo Ramos. Ele chamou a atenção do árbitro Ricardo Ribeiro exatamente pra isso. E agora tá lá. Estamos trocando a chuteira. Alguém pisou no calcanhar dele e a chuteira saiu atrás. E ele foi ao árbitro pedir para que o jogo fosse paralisado para que ele pudesse recolocar a chuteira. Borges. Valeu. E o Marco Goiânio vai pra cobrança só pra gente situar o telespectador da TV Brasil. O jogo foi 5 a 3. É igual a Copa do Brasil. Tem um detalhe pra você. Confirmação do cartão amarelo pro Jonas Camisa número 5. Ele fez 5 a 3 lá. E o Macaé conseguindo a vitória de 3 a 1, terá a diferença de gols iguais e número de pontos iguais, porque cada um vai vencer a sua partida. E a equipe do Macaé levaria a vantagem. Sim. Como é que esse jogo não vai ser 5 a 3 mesmo? Não basta o Macaé vencer por dois gols de diferença. Só. Dois gols de diferença só. Só. O que eu acho muito difícil essa torre da guerra. Mas, tá tudo aberto ainda. Valeu, Márcio Guedes. Simplificou. Obrigado, hein? 17. Vai pra cobrança. Prepara seu time do Macaé. Precisa agora de dois gols, né? Olha o Marco Goiânio. Jogou a bola pra área. Subiu de cabeça. O desfio foi do GDU. Mas eu acho que o momento do Macaé vai ser difícil agora. Porque fazer o primeiro gol aos dois minutos, tudo bem. Depois agora, pra tentar chegar, eu acho que o Sampaio agora pode administrar essa chegada a Série B, hein, o jogo do RPG. Eu acho que o jogo agora vai sofrer uma pequena pane. Vai voltar a jogar daqui a 30 minutos. E aí vai aquela pressão desesperada do Macaé pra tentar fazer algum gol e levar pro final do jogo. Já que lá, com cinco minutos, eles fizeram dois gols. A gente pode acreditar nisso. Olha a chegada do Lucas. Esse é lisinho do time do Macaé. Tentou a jogada aliás do Sampaio Correia. Reclamou de falta. Vem Marco Goiânio. Chega tirando. O toro vem pro Sérgio Júnior. Subiu o Willian. Tira a zaga. Vem o Luíro. Ao toro do gol do empate. O gol do empate. O Lucas tá caído, hein? O Lucas tá caído. Na minha opinião, no ângulo aqui que eu estou, Borges, houve um toque por trás. Pode ter sido por acaso. Pode ter sido na corrida. Mas o toque aconteceu. O jogador caiu na hora em que houve o choque. Deixa eu aproveitar e mandar um recado pro pessoal aqui. O pessoal mandando. Vamos subir. E a mar da Silva Pinto. Vamos subir, meu Sampaio. E o Andressa Moraes. É nóis, Sampaio. Eu mando de alô aqui pra galera de Morros, no Maranhão. Um abraço pro Monato e o Andrei, que estão ligados. O Diogo Calazans. Estou em Caio Colo. O Rio Grande do Norte assistindo. Sou torcedor do ABC. Gol do Sampaio. Um abraço do Fernando Santos também. Que participou com a gente aqui no Twitter. O Gabriel Ericeira. Sampaio perto da CLB. O Maranhão está em festa. Um alô especial ao pessoal. Alberto Silva. Um abraço pra todos. Olha aqui o Osmar Cardoso torcendo em capitão dos campos no Piauí pro Sampaio. Milton Júri e Jéssica também mandando um abraço pra galera aí. O Robson Paz de São Luís em festa com o gol de Eluir para o gol de acesso da Bolívia à Série B do Campeonato Brasileiro. Está todo mundo participando conosco no Twitter e também no Face. O Sampaio Corrê está sendo no momento a primeira equipe a subir para a Série C, da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha a chegada do Ziquinho. Pintou o cruzamento na área do Sampaio. Como nós previmos, o jogo melhorou no segundo tempo, né? Ficou muito aberto. A alteração feita. O time do Macaé abriu mais o jogo ainda. E está interessante, está agradável. Um a um é justo. E pode acontecer tudo aí. Qualquer gol, qualquer lado aí. E ver o Sampaio correr muito mais perto, é claro, da sonhada classificação. Não é verdade, você vê que o primeiro gol foi fundamental para esse jogo também ficar mais aberto, né? Obrigou o Sampaio a tentar sair um pouco mais e o Macaé buscar outro gol. E o gol aconteceu da forma. Olha o Ziquinho, jogou no meio, cabeçado do Norto, voltou no meio para o Sérgio Júnior. Voltou Norto, fora da grande área, arrumou no marco o Goiano, puxou para a direita, vai para o chute. Ele prefere com o Norto, chega a zaga, arrascando o Paulo Sérgio. E o toque do outro lado, volta novamente o Marcelo. Volta o Macaé, tentando insistir. Na jogada do lado direito, para o Daniel, lançou na área, passou todo mundo lotado. Vai buscar o jogado o William. Protege em cima da marcação. Tote está ali, vem outro também ajudar, que é o jogador Niano Kivel. Ele tenta o domínio, tenta a série jogando e fica com a bola com tranquilidade. E lança a bola para frente. Numa esticada por Lucas, se chegar primeiro, o goleiro Luiz Henrique saiu no momento certo. Sim, Sérgio Bocage. 16, Ribinha no lugar do número 8, o Eloir. Com que orientações, Ribinha? Ajudar um pouco o pessoal ali no meio de campo. O goleiro, que é onde a gente está tendo um pouco de dificuldade, porque o Eloir... Olha o William, o toque! Quase que o Norto marca. E o Ribinha veio por aí, Sérgio Bocage. É, exato. Com orientação de segurar um pouco o jogo, né, Ribinha? Com certeza. Ajudar ali no meio ali na marcação, para que a gente possa preencher bem o meio ali, para que não possa ser surpreendido. Confirmando, então, obrigado ao Ribinha, número 16. Ele que era a dúvida aí, acabou entrando o Cleitinho, né? E vai saindo, então, o Eloir, número 8, o autor do gol. E vamos esperar aqui a cena do Eloir, com dores musculares. Eloir, o autor do gol, que vai classificando, confirmando a classificação do Sapaio, Eloir. Valeu, né, o sacrifício. Que Deus me abençoou. Na semana eu tive uma lesão, que essa vez eu pude jogar e ajudar a minha equipe. E agora, o que você espera nesse encantamento do jogo? Não, a gente solta um pouco de jogo ainda. Só um minuto. Olha a bola para o Luca. Saiu a marcação do Luiz aí, colocou aqui. Parou, parou, porque o Luiz Henrique viu o toque. O goleiro da equipe do Macaé, o apto a partir do Ricardo Martins Ribeiro, marcou o toque do Lucas. Vamos rever. Ele tenta tirar da marcação do goleiro. e toca na mão direita dele, no braço dele, empurrando a bola para a frente e ajudando, logicamente, para marcar o gol. Anulado o gol. Sim, você, vamos lá, certo. Só concluindo aqui, o Ribinha, sabia a expectativa até para esse restante de jogo ainda? Não, expectativa... O Eloir, desculpa. Não, a gente espera que consiga manter esse placar. Nos interessa, conseguimos fazer o gol aí. Agora é ter tranquilidade e vai manter até o final do jogo. Valeu, Eloir. Obrigado. E vai ficar nesse tom agora, no contra-ataque acima de tudo, né? Contra-ataque de novo da equipe do Sampaio. O Sampaio pode vencer a partida. Seria importante para o Sampaio vencer a partida também. Olha a jogada do Ribinha. Fugiu da marcação, bateu mal. De qualquer maneira, é outro jogo, né? Muitos lances de área. Muitos lances de perigo, jogo agradável. Está muito legal. Escanteia, era a jogada do Lucas ali, camisa número 11 da equipe do Sampaio Correia. Aí o Eloir, que passou pelo técnico Flávio Araújo, foi cumprimentado. Sampaio Goiânia não tem nenhuma pressa para a cobrança agora. Nenhuma pressa para a cobrança. Empate do jogo já com a mesma quadragota de 1 a 0. Já estava levando o acesso para a Série B. E agora com o empate, quer vencer a partida. Ali o Mimica. Olha a cobrança feita do Ayrton. Cobrou fechado. Fechado. Na primeira tábua, a bola tirada pelo William. A jogada ali do Norton. Tentou o lançamento. Repicou. Norton tentou brigar pela posse de bola. Brigou Ribinha. Já jogou a bola para o Ayrton de novo. Arrumada a bola. Tentou lançar do outro lado. O Daniel chegou tirando. O jogador do Sampaio está caindo. Mas o Norton lança à frente. Era para o Sérgio Júnior. É o Leandro Kivel. Ele levou uma bolada muito forte ali no estômago, né? Na barriga, no abdômen, na boca do estômago. Como que é? E desmontou na hora. Coboagem do Sampaio. O Sampaio tem uma possibilidade agora de contra-ataque. E tem no banco um atacante, Edgar. Ele é muito rápido. Um jogador de finalização. Se ele entrar, tem uma grande possibilidade de sair outro gol. Então, por que boca dos corpos? Sim. É por onde entra todo o alimento, Márcio Guedes. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Josué. Se não teria sido mais simples, em vez de tirar um zagueiro, tirar o volante, o Lucas, que já estava divertido. Inclusive, mantendo o GDIU na marcação no meio de campo. É verdade. Mas a gente nunca sabe o que o treinador planejou no vestiário. O que ele planejou. Se o Laércio teve algum problema também, a gente nunca sabe. A gente faz uma análise fria em cima da situação, né? Mas tem sentido. E está aí ele, Leandro Kivel. Número 9, que já vai voltar ao gramado do estádio Cláudio Macir. Uma sessão. Onde o Sampaio Correia vai conseguindo a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o Renilson Soeira, de Urbano Santos. Está ligado no Maranhão, na TV Brasil também. Manda um alô para o senhor Chico, que está aguardando o Sampaio ser campeão. Um abraço ao Wesley Fernandes. Ao Rafael Batista também. A Marcia Carvalho, a Karina Sena. Olha, bora para a grande área. Era para a chegada do William, a chegada do Rodrigo Ramos. O Marquinho, que é meia, vai entrar agora no lugar do Ziquinha, número 11, no time do Macaé. Com que orientação, Marquinho? Não, só eu tenho tranquilidade para poder jogar e ajudar o meu time a seguir a vitória. Está aí então, Marquinho, número 18, Marquinho, 18. Vai sair o Ziquinha, número 11. Está aí o Marquinho entrando no lugar do Ziquinha. O Ziquinha que não... Vamos ouvir aqui o Ziquinha. Vai lá. Eu vou ouvir aqui o Ziquinha. O que o Macaé pode fazer para buscar o resultado que precisa, Ziquinha? Ah, ele precisa de dois gols, ainda dá. Era onde existia até para mim. Qual é a maior dificuldade que vocês estão encontrando? Acho que o gol que a gente não esperava tomar esse gol. A gente vai conseguir, a gente está criando muito. Obrigado. Olha aí, lembrando que o Cruzeiro venceu de virada a equipe do Criciúma pelo placar de 5x3 do Mineirão pela Série A. E o Botafogo acabou vencendo o Atlético Mineiro pelo placar de 1x0. E mantém-se ali no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, primeira divisão do Brasileirão. Com o Cruzeiro, logicamente, se afastando um pouquinho mais na tabela, na primeira colocação. Olha o Daniel. Prende bola 27. Tabela de bola do Sérgio Júnior. Trabalha a bola pelo setor da direita com o Lucas. Para o Sérgio Júnior, no fundo. Pintou cruzamento lá para o Willian, do outro lado. Ficou o Mimica. O Willian tenta tocar o Tote e acompanha a jogada de tira. Já lança a bola para frente. Esse para o Ribinha. Tentou a tabela. Recuperada pelo time do Macaé. Bola atrás agora com o Gedeu. Do outro lado, quem pede embora é Kleber Carioca. O time do Macaé tentando os dois gols que dariam a classificação. Daria a vitória de 3 a 1. E o Sampaio está segurando e está conseguindo a Série B. Depois de uma bela vitória de 5 a 3. Em cima do time do Macaé. Lá em São Luís do Amaranhão. Olha a bola do Lucas. Pode sair para o jogo. Pode sair para o ataque. Pode sair para a vitória. Trabalhando a bola pelo meio. Sérgio Júnior. E lembrando, Borges, que o Sampaio Correia, neste ano, no dia 25 de março, completou 90 anos. Então é uma temporada marcante para a equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. E olha a chegada de novo pelo lado direito aqui para o jogador que era o Lucas. Soltou a bola na frente para o Sérgio Júnior. Chega a zaga tirando, rascando. Vamos chegando a 28 minutos. 28, o Macaé vai subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Correia, digo, vai conseguindo a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vai chegando a semifinais da Série C. É verdade. Eu acho que o Sampaio tem que segurar um pouco mais essa bola no meio do campo. Porque ele vai ter vantagem agora de número de jogadores. Então, se conseguir tirar um pouco, quebrar essa velocidade, manter a posse de bola, ele vai ter o espaço para a bola de infiltração. Não adianta querer achar a bola rápida de qualquer maneira. Trabalha um pouquinho, tem mais jogadores no meio do campo e vai conseguir chegar. E foi isso que o Leandro Kivel acabou de sinalizar. Pedindo bola pelas laterais para avançar com mais tranquilidade. Olha aqui, o Nataniano mandando para a galera pedreiras o Maranhão. Em especial o casal Natiano e Lília Sampaio em Maranhão. O nosso Rogério informa aqui que o Palmeiras empatou de 0 a 0 e está na Série A. Série A. Empatou com a equipe do São Caetano no Pacaembu. Bola jogada no fundo do Sérgio Júnior. Ele prende a bola, soltou atrás agora para a chegada. Ele estava por ali o Marcelo. Pintou, cruzamento fechado. O Ilha sobre o Coelho Milica. E sentiu de novo a cabeçada ali do Ilha. E o árbitro marcou falta do atacante. Visivelmente, ele vai empurrar o Milica aqui. Na hora que vem para a segunda trave, ele já vem fazendo ali um empurrão em cima do quarto zagueiro da equipe do Sampaio Corrêa. O Davi Barbosa mandando um abraço. O Tony Santana, parabéns pela cobertura do jogo da Bolívia. Mande um alô para a galera em São Domingos de Azeitão no Maranhão. No Recife, acompanhando o Tubarão. Mande um abraço para a Albina, lá em São Luís. O Felipe Abreu, o Ei Lucas. A Série B ano que vem vai dar nós. Alô, manda alô para a galera de Coruatá, no Maranhão. Está todo mundo ligado no Face e também no Twitter que você tem na tela aí. Olha o Marco Goiano. Chegou a Mimica. Bola vai do lado esquerdo, passamos de 30. Bola trabalhando lá na frente. Tem Daniel na marcação, tem Lucas número 11. Eles são da marcação do Daniel. E sofre a falta. O time do Macaé, logicamente, tentando chegar lá. Mas acho que pelo jeito, passou do tempo, né? Futebol, tudo pode acontecer e tal. Mas olha, eu acho o Macaé perturbado com o empate. Perdeu a consistência. Está atacando de qualquer maneira, afobado. Sim, sim. E o Sampaio Corrê, se não der muito azar. Ele me fez uma grande bobagem. Eu acho que está sob controle esse jogo. E tem substituição, Sérgio Morcato. Sim. Tem, exatamente. Entrou o número 14, Beca, que é lateral esquerdo, no lugar do número 6, Ayrton. Foi um lateral por outro. Agora, o que chamou a atenção na substituição foi o número 10, Norton, do Macaé, que partiu para cima do Ayrton, querendo que ele saísse pelo outro lado do campo. Ao contrário daquele árbitro que não deixou o Seedoff sair, não é? Ou exigiu também, aliás, foi a mesma situação. Exigiu que o Seedoff saísse pelo outro lado. Olha o trabalho de bala do lado esquerdo da chegada lá do Deca, já. É o time do Sampaio Corrêa, querida Bolívia, conquistando a vaga Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o Marcelo. Vai fazer a jogada aberta. Vai chegando por aqui o William. Ele prende a bala até a chegada do Marcelo. Vai tabelar. Puxou a jogada, um, dois. William recebeu, atiantou, invadiu a grande área. O Jonas chegou para decidir a parada. E botaram essa bola pela linha de fundo para o escanteio, a favor do time do Macaé. Você vê o Jorge ali. O Flávio foi muito inteligente, porque agora o Marquinhos jogou aberto pelo lado direito. Aí tirou o lateral aí, do que ocorreu o Deca, que é o lateral mais defensivo. Vai encaixar bem ali a marcação. Olha o Marco Goiara para cobrança de escanteio. A favor do time do Macaé. 32, segundo tempo. Cobrança fechada. Saiu o Rodrigo Ramos, não achou nada. E ela está saindo aqui pela linha de lateral. O pessoal participando conosco. O Laércio Costa também participando conosco. Muita gente participando aqui do Twitter. Também do alô sempre para a gente. Olha o Júnior mandando alô para o Júnior Riba. E a Terleane Gomes. Abraço. Olha a bola tocada do Marcelo. A bola bateu na zaga e foi pela linha de fundo. O Marcelo quase que chega lá. Se rever. Bola do Marcelo. Bola bateu por um jogador do Macaé na passagem. Borges. Sim, Sérgio. Bom, né? Creio que temos um recorde de público pagante aqui no estádio Moacirzão. 8.320 torcedores pagantes. 8.320 torcedores pagantes. Renda de 37.450 reais. A média de público aqui era de 2.000 torcedores. 4 vezes mais hoje. Olha, eu não sei ainda porque eu não tenho informação. Eu tenho a impressão que esse público foi maior que do Maracanã. Para Botafogo e Atlético do Rio, né? É só conferir. Até pelo menos até em 6 horas só tinha vendedor de mate. Cunguista e vendedor de picolé. Picolé, né? Porque estava com muito calor. Olha a bola chegada pelo meio. Chega trabalhando por ali o jogador Marquinhos. Vai passando o tempo chegando a 34. Eu marco 34. Olha a bola trabalhada pelo Marco Goiano. Girou o corpo de perna a canhota. Lançou na frente agora para o Marquinhos. Tenta fugir da marcação. O Ripinha acompanhava, acompanhava também por ali o Arlindo. Ganha lateral novamente a equipe do Macaéu. O Sampaio vai conquistando a vaga para a Série B. O Sampaio Correia, a Bolívia querida. Vai conquistando essa vaga a Série B. Vai voltando à segunda emissão do Campeonato Brasileiro. E vai chegando nas semifinais dessa Série C que você acompanha aqui na TV Brasil. O Borges? Sim. O Sampaio Correia nem sempre foi tricolor. No início ele era Auri Rubro. Camisa amarela com detalhes em vermelhos. Depois que ele virou o tricolor de São Pantaleão. O Esquadrão de Aço. O tricolor de Aço. O mais querido da cidade. A Bolívia querida. E o Tubarão. Todos esses codinomes são do Sampaio Correia. O Sampaio Correia teve um verdadeiro zoológico em Cavalo, Pantaguel, Tubarão. Olha a bola na frente agora na chegada do time da equipe do Macaé. O Barcelo de novo chutando em cima da zaga ali e ganhando o lateral da equipe do Macaé. O Bocaspe do Contestão do Bolívia. Já já vai falar por que Bolívia querida. Por que é chamada de Bolívia querida. As cores são da Bolívia. As cores são da Bolívia. Bem lembrado. Claro. Pensei que você não tivesse atento. E por que o Tubarão? Depois de caído. Tá certo então. Olha agora o trabalho do Maquinho. A Bolívia querida. O Tubarão de São Luís do Maranhão no Nordeste brasileiro. O nosso bocage até quarta-feira passada andava distraído. Matambuzi, Sorumbac. Depois de quatro ele tá ligadíssimo. Já ficou mais perto. Ficou esperto. Olha a bola trabalhada. Chegada ali do Tote. Tira. Vem Cleitinho lá. Vem pro contra-ataque. Se encaixar é bom. Lançou. Tentou lá no outro lado. Esticou demais o Luiz Henrique. Ele via. O Cleitinho ficou com a bola no grande ciclo. Deu giro em cima do Mamato. Sim. Vai entrar no Macaé. A terceira e última substituição. Valdirro. Número 13. No lugar do Daniel. Número 2. São laterais direitos. Um pelo outro. Entra Valdir. Número 13. Sai Daniel. Número 2. Olha a bola pro Leandro Kivio. Aqui pelo lado direito. A marcação ali. A distância do Marco Goiano. Tem chegando pra ali. Tentando tirar nele o Gedeio. A bola trabalha do lado esquerdo. Trabalha na frente. Já já troca pela última vez o Gerson Adriat. O Sampaio Correia vai chegando a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai subindo galera. E vai chegando nas semifinais. A Série C. Olha a chegada do Willian. O touro do gol do time do Macaé. Foi no fundo. Em cima com ele. Arlindo. Não dá espaço. Ganha pelo menos o escritão. Tem de novo a equipe do Macaé. E lembrando, Borges, que quem passar desse confronto aqui, enfrenta o vencedor do confronto entre 13 de Campina Grande e Vila Nova de Goiás. Que a TV Brasil transmite amanhã a partir de 18h30. Com certeza, com a presença do Ricardo Mazella aqui na TV Brasil, transmitindo Vila Nova e 13. Olha, cobrança e canteio. É o Marco Goiano. Ele cobra a bola atrás pro Valdir, que já recebeu a bola. Já pintou o cruzamento pro segundo da trave. O desvio do Sérgio Júnior. Tá lá o Rodrigo Ramos. Já o nosso José Teixeira. Qual é a importância dessa chegada à Série B da equipe do Sampaio Corrêa acima de tudo, né? Depois dessa campanha toda, hein, José Teixeira? Eu acho que é uma confirmação do planejamento, do trabalho, de uma administração. Você vê que das quatro equipes que subiram da Série D do ano passado, só o Sampaio ficou. O Baralunas e o Crack caíram, o Moura de Milena não classificou. Então você tem que dar mérito pra quem faz o trabalho vencente. E lá vem descendo pelo meio o time do Bacaé. Chegou por ali o Ribinha. Joga do lado e esquerdo pro Deca. Vai jogando na frente agora com o Lucas. Tentou tocar pro Linha do Kivel. Já chegou ali. A vitrata marcando ali. Apenas o toque de lateral a favor da equipe do Sampaio Corrêa. Terça às dez da noite, direto de São Paulo, Samba na Garoa. Traz de volta os sucessos do grupo original do Samba. Samba na Garoa toda terça às dez da noite no horário de Brasília. No horário brasileiro de verão. Olha o Linha do Kivel. Olha o momento do Sampaio pra ganhar o jogo. Se soltar pro Cleitinho. Demorou. Achou espaço pro Cleitinho. Invadiu. Encarou a marcação do Genil. Cortou pra dentro. Puxou do outro lado. É agora o momento. Soltado a bola por Luka. Bateu. E o Luiz Henrique defendeu o Sampaio. Teve a chance de marcar o gol da vitória. Mas o Macaé dá a resposta. O William soltou no meio do Sérgio Júlio. E o Mimica teve que tirar por ali de qualquer maneira. Lembrado que os gols do Macaé surgiram depois dos trinta e oito. Bom lembrado aí pelo nosso Sérgio Bocas. Depois dos trinta e oito que aconteceram os gols lá em São Luís do Maranhão. Olha a cobrança do Maquinho. Olha a bola pra área do Sampaio. Fechada. Novo desvio ali da saca do Sampaio. O Bocage diz uma coisa dessas que o Sampaio começa a ficar apavorado, né? Está esperando pânico aí também agora, né? Olha a nova cobrança do Marquinho. Pra primeira trave. Agora a desviada de cabeça. Vai trocar o Cleitinho. Pode ligar um contra... Ih, olhou pra ontem. O Ribinho olhou pra ontem. Bola cobrança ali do Marquinho. Já lança a bola pro Valdir. Já pinta o cruzamento na área. Passou todo mundo. Vai Marquinho buscar a bola lá no fundo. Perto da bandeirinha. Marcação de dois jogadores. Ganha pelo menos o escanteio. Chutou em cima do Tote. Vai Marquinho pra Lúcia. Deu uma bronca agora no Ribinho. Vai pra cobrança o Marquinho. Cobrou. Fechado. Fechado. Tocou. Defensa do Rodrigo Ramos. Defensa do goleiro Rodrigo Ramos. Depois do toque do Marco Goiano. O CBB. Ele tocou e o Rodrigo Ramos defendeu espetacularmente. O Goiano foi um paredão mesmo. Grande defesa, né? Uma defesa que justifica uma vitória em título. Por isso é conhecido como paredão. Ele já lembrou o José Teixeira. Paredão. Olha a cobrança de não fechado, hein, o José Teixeira. Eu falei que o Cavalo é um goleiro muito rápido. Muito ágil. Nessas situações de crise ele cai muito bem. Olha o Marquinho. Cobrou fechado. E agora falta em cima dele. Ele não é alto, né, Sérgio Bocados? É, ele deve ter o quê? 1,83. Se tanto assim, ele não é um... Você vê que o árbitro é mais alto que ele, inclusive. Mas antes que a gente chegue ao final do jogo e não dê tempo, a história do Tubarão, o Márcio Guedes já sabe dela. E ele, como um amante, um cinéfilo, vai lembrar bem que o filme Tubarão nos anos 80 era um sucesso. E o Sampaio Correia foi tenta campeão estadual de 84 a 88. Em 89 ele deu uma chance, né? E depois foi tricampeão de 90 a 92. Foi um verdadeiro Tubarão. Por conta disso, adotou o nome e o mascote Tubarão. O que tem a ver com o filme? Não entendi, Bocados. Tubarão, mascote. Porque foi nos anos 80. Nesse ano do filme é que foi denominado Tubarão para a torcida. A torcida aproveitou. O Márcio Guedes está olhando desconfiado para mim. Qual o filme foi antes? Bem antes. Não, foi nos anos 80. Sim, mas esse título do Sampaio foi em quais anos? A partir de 84, Márcio Guedes. Eu amanhã no mundo da bola eu desenho para você. Foi bem depois do filme. O Chico foi muito depois do filme. Então foi uma homenagem, né, posterior. É, teve vários Tubarões. Não teve só um, teve dois. Mas os outros Tubarões foram muito ruins. Olha a bola tirada. 42, hein. O Sampaio Correio. O Tubarão do Nordeste Brasileiro, galera. A Bolívia querida. O Tricolor Maranhense vai conquistando a vaga Série B. Vai voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro. E está nas semifinais da Série C. Amanhã tem muito mais para você. Amanhã tem Vila 9 e 13. No Serra Dourada. 13 venceu a primeira partida por 1 a 0. A partir das 6 e meia, o pré-jogo com Sérgio Bocage. Transmissão do Ricardo Mazera com Jorge Ramos. E o super convidado, nosso Duílio, técnico da América. Olha a chegada do lado esquerdo, do Lucas. Botou no meio. Olha a jogada do Macaé. Tentava a engolbada de Willian. E a bola vai sair pela linha lateral. Sem Sérgio Bocage. E o Sampaio agora vai segurar o jogo. O Cleitinho, número 10, que já não se aguentava mais em campo. Caiu agora, claro. Vai ali fazer mais uma hora. Ele vai deixar o campo para a entrada de Robson. Que é volante com a número 15. Saiu o Cleitinho, número 10, para a entrada de Robson, número 15. O José Teixeira falava desse Robson, não é, José? É, eu acho que ele vai inventar uma posição aqui atrás. Cinco minutos já cresce. E a nossa unibinha, uma posição aí do Cleitinho. É bom jogador. Cinco minutos já cresce. Cinco. O árbitro gostou. Já gerou, hein? Cinco minutos já cresce. Eu acho que nesse segundo tempo ele deu uma exagerada boa, hein? Que não houve nenhuma... Ganhamos 10%. É. É um jogo com mais 10%. Quatro no primeiro tempo e cinco no segundo é a nove. É isso aí. Ó, o nosso projeto é um detalhe interessante. O Tio Macaé foi o melhor de toda a competição até agora. E do grupo B. E o Sampaio Corrê foi o quarto do grupo A, mas deu o Sampaio. Ótimo. Que agora é mata-mata e interessa o resto. O resto interessa, não é isso? Valeu, 44. Vamos até 50. Já, 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 tem repórter Brasil. Pra você curtir aqui o departamento de jornalismo da ABC, da empresa Brasil de Comunicação. Repórter Brasil. Brasília, São Paulo, Maranhão, em todos os olhos. O detalhe agora passando. O Sérgio Júnior soltou a bola em cabeça. O William passou na segunda trave. Olha a bola fechada. Sérgio Júnior expirou. E o Lucas não achou nada, nem o William do outro lado. Quase, quase. O time do Macaé chega ao segundo gol. Impressionante que o Macaé buscou essa bola o jogo inteiro. Conseguiu um gol, mas continuou o tempo todo, mas ainda mesmo jogando. Olha a bola no meio novamente. O time do Sampaio vai segurando. O time do Macaé tentando. Chega tirando de qualquer. Mas o Robson lançou na frente. Pro Leandro Kiv. É o momento do gol da vitória. É o momento da confirmação da Série B. Leandro Kiv pelo Sampaio. Vai segurar a bola. Pediu o Tote. Bola lançada para o Tote no fundo. Um apetacular cruzamento por baixo. Mas a Vitória já tinha marcado a ultrapassagem de bola no final do campo. Aí o detalhe para você no balanço. A gente ainda teve o Brasil 45, vamos até 50. A bola saiu visivelmente. Totalmente. Você vê aqui. E Gordes. Está no nosso, a câmera atrás do gol, sim. É, o Macaé teve um aproveitamento melhor, porque o grupo dele tinha jogador, tinha clubes a menos. Então ele teve 60% de aproveitamento quanto o do Sampaio Correia, o maior. Mas vai o Macaé, o ataque. Lá vem o Macaé de novo, ganha novo escanteio. Ganha novo escanteio e sempre, como disse o José Teixeira. Zapala na área perigosa, sim, Sérgio. Sim, mas cada equipe teve nove vitórias na primeira fase do Brasileirão Série 5. Valeu a informação do Sérgio Bocacho. Olha a cobrança do escanteio. É a favor do time do Macaé. Vem o Valdir para a cobrança. Correu, mandou, viajou. O Rodrigo Ramos de soco, tirou sufoco. E lá vem o contra-ataque. Tentou a ligação, errado o Tote. Insiste na jogada novamente pelo meio. Abertura e o debaura agora com o William. Lançou para a área para o Sérgio Júnior. Paulo Sérgio chegou tirando. Tentava o domínio ali do lado direito do Lucas. Voltou o Valdir, lançou para a área. Rodrigo Ramos, pega bem. Agora chega bem o goleiro do Sampaio Correia. Eu estou aqui ao lado do banco do Sampaio Correia. O Flávio Araújo não pode falar, mas o Hélio Piero está aqui do meu lado e com toda a expectativa do Sampaio, né Hélio? É o que a gente esperava. Eu acho que o grupo é bom, é forte. A gente tinha tudo para ganhar, mas infelizmente o futebol é isso. O jogo está bom. Eu acho que está de parabéns o grupo porque foi determinado. E esse grupo está de parabéns. Essa classificação eles merecem porque foi determinado do começo ao último minuto do campeonato. Está aí o Hélio Araújo, que a família dele é aquela, que está lá no bar do Cantarela em Juazeiro do Norte. Márcio, merecido, né? Para o Sampaio Correia. Embora tenhamos três minutos, você pode falar que a galinha foi frita, com todo o merecimento. O Sampaio fez uma bela campanha. Eu parabenizo o pessoal do Maranhão, o torcedor do Sampaio Correia, e o nosso Josué aqui que também começou essa história, né? Começou toda essa história. Então, parabéns. Foi um jogo do Marcelo, um jogo que foi fraco no primeiro tempo e foi interessante, bom no segundo, alternativas, mas o Sampaio, isso ficou o resultado e a classificação que pagou o título. Eu já sabia. Está lá as três cores, no amarelo, no vermelho e no verde, que são as cores da Bolívia. Claro, da Bolívia, né? E com o Sampaio Correia, o tripolou. E atenção ao policiamento aqui, porque o pessoal da torcida do Macaé já acertou o alambrado aqui atrás do gol da Bolívia Querida, né? Onde está o banco, inclusive. É, a Bolívia Querida vai conquistando a série, chegando a série B, conquistando a vaga para as semifinais da série C. Norton na cobrança, está aí a torcida, nervosa, mas apreensiva, mas acima de tudo, feliz da vida. Bola vem no meio, vai sair o quadro do Ramos. Quinta às dez da noite, no Caminho da Reportagem, o grande desperdício de alimentos no Brasil. Caminhos da Reportagem, toda quinta, às dez da noite. Logo depois do futebol, você acompanha, depois da série C, acompanha, o Repórter Brasil, Departamento de Jornalismo, em ação para você, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. José, esse trabalho que você começou, é muito bom você ver, o Sampaio subindo, chegando a série B, do Campeonato Brasileiro, e voltando à segunda divisão do Brasileirão. Não, é verdade, eu agradeço aí a lembrança do Márcio, mas teve grandes senadores, o senador Fex também trabalhou nesse grupo de jogadores, então nós tivemos participação, mas também grandes personagens que trabalharam nesse grupo, e a confirmação do presidente Sérgio Flota, do trabalho que ele faz, da recuperação do futebol maranhense, que eu acho que é muito importante, a federação está modificando, o Campeonato Maranhense vai ser bom esse ano, então, eu acho que grandes coisas para acontecer por lá, a gente fica feliz de ter trabalhado e participado. Para encerrar amanhã no programa No Mundo da Bola, uma camisa do Sampaio Correia, será o prêmio de quem participar do programa, o presidente Sérgio Flota já garantiu. Valeu a camisa do Sampaio Correia, e o fim de jogo, o Sampaio Correia Bolívia querida, está na sorte. São bons já, é nós, amor, subimos. Que beleza, emoção do procedor, está aí um gol, que deu a entrada inicial, está aí, Leandro Kivel, está aí, o Leandro Kivel da número 9, a torcida vibrando, você vai rever o gol também, que botou aí, Eloir na número 8, e marcando o Sampaio, o empate, e a chegada a Série B, e as semifinais da Série C, do Campeonato Brasileiro. Você curtiu, por aqui na TV Brasil, no sinal aberto com exclusividade, Série C, é aqui na TV Brasil. Tchau. Tchau.